Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez aqui conosco no Storycast alimentando, né, cada vez mais a fogueira com convidados bem legais e a gente vai dar boas risadas com esses caras aqui hoje mas antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal clique no sininho pra ativar as notificações o Anselmo ainda não dormiu e hoje teve almoço hoje teve lanche a chance de ele dormir é muito maior mas eu não vou deixar ele dormir e se ele dormir ele acorda chateado porra, então clique no sininho, ative as notificações compartilhe com o máximo de pessoas possível pro YouTube entender que o que a gente faz sem modéstia alguma aqui é um conteúdo legal, interessante, que pode ajudar vocês que estão nos vendo e antes que eu me esqueça eu sou o Fernandão, capitão aqui do Storycast eu o Anselmo Paiva, tenente vou ter que te olhar porque senão a Mayara fica fica chateada você quer que eu olhe pra ele o tempo todo galera, e assim eu tenho o prazer de trazer esses caras aqui porque eles vão contar uma história pra gente esses caras fizeram a diferença perdi aqui o bagulho, achei no rádio acho que brasileiro, né? era só pro Rio, era pra todo mundo eu acho que se fosse brasileiro, eles estariam rindo é verdade então quem não era do Rio de Janeiro que não conheceu porra, cara a gente tá com os caras aqui que eles faziam parte do Rock Bola virou Pop Bola tô falando com Alexandre Araújo, jornalista eu botei na ordem, tá? fica chateado não não, tranquilo é quem tem mais dinheiro eu vou comprar o outro assim e os dois estão com o dinheiro jornalista, escritor, apresentador, compositor faz embaixadinha na esquina brincadeira, faz não apresentador da Flu TV obrigado por ter vindo é um prazer estar aqui batendo papo com vocês legal, todo mundo de preto aqui já pelo luto do Vasco você quer que eu já comece se xingando bateu papo também com o Vaguinho que o Vaguinho eu já conhecia a gente bateu papo lá no... fora do jogo abraço pro JP beijo pro João, moleque gente boníssima, né, cara Harry Potter brasileiro o Vaguinho que é jornalista roteirista tá no Instagram dele é... Galão do Suburban é verdade Galão do Suburban o Jove tinha uma Zidane tinha uma porque eu joguei bola joga até hoje, né ah, eu não sabia dessa coisa contra o Alexandre que não joga nada uma das piores bandas de rock que eu já conheci isso não é verdade não, grande banda grande banda um grande... o nome da banda dele? Homem Gol Homem Gol que caralho era esse? inclusive nós vamos voltar esse ano a banda era ruim não é isso você era vocalista, né? eu era vocalista que lógico era bom jovem evidentemente e esse ano nós vamos lançar um CD fizemos vários shows é um show do aniversário do Rock e Bola fizemos várias garganta baixa é verdade temos uma carreira no Suburban muito grande muitos fãs inclusive e vamos lançar depois que paramos com a banda vamos voltar esse ano a ideia é lançar o CD 25 anos sem sucesso inversões acústicas exatamente vai ser legal já a visão no público já é um público 50 a mais 50 a mais estamos trabalhando já com essa audição é, exatamente audição não tem problema isso, isso e o Guilherme, gente também ele é comentarista na Vasco TV pô um beijo aí pra Vanessa grande Vanessa grande Vanessa pra Vanessa que esteve aqui participou com a gente aqui foi muito legal a gente falou foi bem recente a invasão lá de São Januário a Vanessa estava um pouco mexida com tudo que aconteceu cara, foi complicado tava lá né tava lá foi complicado cara, é assim é difícil falar isso porque o torcedor parece que você quer ensinar ao torcedor o que ele deve o que ele não deve fazer cara, mas violência e você foi pro jogador quantas situações você já deve ter vivenciado cara, não adianta o São Januário não tem culpa se o time é bom se o time é ruim se o time não jogou se o problema é do técnico ou da direção aí não dá e aí você passa uma situação que é pode acontecer porque numa situação dessa é situação de manada você pode morrer uma pessoa e isso vai resolver o problema do time do clube como acontece aí aconteceu a menina no torcedor do Palmeiras e aí? triste pra caramba triste pra caramba meu filho tu imagina meu filho tem 17 anos era um jogo que era complicado a gente sabia que se o Vasco não ganhasse aquele jogo seria um problema então pedi que ele ficasse junto com os amigos dele numa área que eu sabia que não ia ter muito problema ele tava lá tava lá mas não era pra ser complicado né? ser o estádio não deveria ser um negócio complicado exatamente mas você já sabe levar sua família ao estádio não deveria ser um programa que você corre risco de vida né? você vai ao futebol imagina você vai ao futebol e uma pessoa um parente ser um amigo você não volta e aí? não o torcedor vascaíno prejudica o próprio clube isso assim porque a penalidade que tem de não ter jogos com torcida fora isso assim é cara eu juro que eu não consegui entender e o Rock Bola me ensinou muita coisa assim quando nós começamos lá atrás que era o conceito do programa era quatro amigos que se juntavam tinha um apresentador e quatro amigos que se juntavam pra trocar ideia sacanear um ou outro brincar porque o apresentador não era amigo? é, não era é, o Alexandre não tinha avisado os caras aqui são rápidos é porque o Alexandre quando foi o nosso primeiro apresentador foi o Edu, né? logo depois veio o Escobar aí depois as contas logo depois chegou o Alexandre o Alexandre chegou ninguém conhecia um cara que veio de São Paulo aí a gente já ficou sem competas quem é esse mano? quem for? veio de São Paulo é, eu lembro que a gente ficava assim confabulando fora, longe dele aí, mano, fala muita coisa perto desse cara não, o cara veio espião espião exatamente a gente não entendeu o cara ali de São Paulo é graça é, exatamente eu sou carioca fui morar em São Paulo, moleque fui morar em São Paulo teve esse momento triste da vida dele agora em São Paulo muito tempo agora em São Paulo foi muito difícil é muito pra cá é agora em São Paulo o Rock de Bola o Rock de Bola foi muito legal porque era um programa irreverente que pessoas se juntavam pra ficar um brincando com o outro falando besteira ainda é o programa acabou e aí você mata o nosso trabalho é o fato de eu não instalar realmente dificulta muito o programa deixar de ter um gênio assim na mesa é complicado mas assim e aí me ensinou muito o que acontecia por exemplo a gente ia fazer um programa fora do estúdio ou até mesmo no estúdio a galera que ia lá assistia ou encontrava com o tipo cara os caras que gostavam de mim era flamenguista também tricolor alvinegro todo mundo falava encontrava com a gente tirava foto pô, saia de um jogo Vasco-Flamengo aí o flamenguista vinha e falava qual é, Vaguinho? pô aí o Vasco ganhou pô, não me sacaneia amanhã lá não, hein ou o Vasco perdia o cara pô, amanhã aqui, ó cara e era uma coisa legal que você tinha por mais que você sacaneasse tá ali sacaneando o time dele cara, era uma parada que o cara entendia eu acho que talvez sendo sincero falando assim o cara não tinha aquela coisa de esconder o time o cara é comentarista ele não pode falar o time dele talvez isso passasse pro cara assim pô, esse maluco é igual a mim o torcedor o Vasco era um período também, né cara se a gente fizesse isso hoje eu acho que a gente ia ser massacrado em rede social por exemplo o tipo de piada que a gente fazia acusação hoje a história seria diferente eu acho mas assim vocês brincavam com os caras do time de vocês também isso defendia a instituição mas brincavam com um jogador ou outro mas então mas isso ensinou que é possível cara assim você ter uma convivência com pessoas que torcem pro outro time cara eu ia pro Maracanã moleque você subia hoje nem isso você consegue fazer você subia a rampa eu vinha pela pela rampa da UERJ meu pai sempre deixava o carro ali na UERJ cara vinha a torcida do Vasco Flamengo todo mundo subia aquela rampa sacaneando um amigo aqui daqui a pouco eu ia pra cá hoje você tem que separar pelos lados cara não pode entrar nem pelo mesmo lado se você subir a rampa junto com o cara vai matar o cara que tá do teu lado então assim é um absurdo isso também não quer dizer que não tinha briga antigamente tinha tinha mas o respeito hoje parece que diminuiu parece que o respeito por você é uma opção diferente cara e a gente olha que detalhe legal a gente tava falando de um problema que aconteceu com uma torcida única olha como esse problema da violência no futebol ele não se restringe só a torcida única mas ele se restringe também a você não gostar de certo treinador de certa contratação de não gostar da equipe adversária o futebol ele acabou se colocando numa posição em que quando não tá indo muito bem porrada canta seja contra o adversário o jogo que perdeu pode adversário porque as torcidas se enfrentam o teu time tá mal perde, perde, perde vamos lá invadir o estádio virou um mecanismo um mecanismo pra tentar resolver um problema que não vai resolver nenhum né cara voltando ao jogo do Vasco Reais aí imagina a cena acabou o jogo sair do estúdio fui pra social tava falando social e comecei a vou procurar meu filho ligo pra ele ligo, ligo não atende daqui a pouco quando ele atende uma outra voz é um amigo dele cara e aí e a porrada comendo no estádio bomba gás de pimenta cara mas comendo cinco segundos é aquele momento a sensação de ele vai sozinho pro jogo? vai comigo vai comigo volta comigo sim a gente como eu vou fazer o jogo no estúdio vai ficar com quatro, cinco amigos ele sempre fica só que aquele dia aconteceu o que aconteceu então assim aí começa aquela pô, me perdi dos amigos aí um tava com a bolsa que ficou com o celular de dois, três pô, assim até explicar encontrar os amigos encontrar os meninos então assim o jogo sempre tem um lugar pro cara extravasar o cara vai lá tá frustrado xinga xinga se irrita lá com o jogador com o time mas parece que o negócio extrapolou, né cara extrapolou e você não tem punição você não vê punição não vê você identifica o cara o cara que foi no Corinthians agora os caras agrediram o cara no motel imagina tua época de jogador tá lá no motel trabalhando ali, né ele trabalhando ele tava no intensivão tava no intensivão vai que o cara tava estudando jogando aí jogando aí jogando aí jogando aí jogando aí jogando aí o Alondra invade lá porra, dá uma porrada empata foda dos caras lá e dois caras que tavam lá já tavam naquela tragédia lá em Ururo na Bolívia soltaram rojão na cabeça do cara e esse cara não foi preso ficou preso ali dois dias ali tá solto e pode entrar no estado a hora que quiser e tem imagem tem imagem o cara depois tirou é, filmaram tiraram foto isso aí porra tu identifica o cara mas isso eu acho que é reflexo do nosso país em todas as camadas a impunidade é isso se você começa a prender esses caras meu irmão é o seguinte parceiro vai ficar lá preso bonitinho aí talvez mude porque até isso eu entendo a polícia tem 350 mil coisas pra fazer tu acha que alguém vai ficar regulando olha você não vai no jogo mais você não pode ir ao estado tu acha que alguém vai chegar não, eu sei mas alguém vai regular o cara a única posição dele é ele ficar afastado do estádio hoje com tecnologia talvez você consiga detectar isso tem acho que se eu não me engano o Atlético Paranaense é reconhecimento facial só se ele for de máscara reconheceu o estado do Atlético Paranaense estava em Curitiba esse final de semana e tem a história do reconhecimento facial lá dentro e aí no ano passado prenderam dentro do estádio através do reconhecimento facial 90 foragidos dentro do estádio caramba estavam lá fugindo da polícia estavam dentro do estádio prenderam 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 mas ficaram reconhecimento facial prenderam o cara na arquibancada tem clube aí que se tiver isso aí vai prender o triplo a gente bateu o papo eu não falei eu não falei a gente bateu o papo com o Bracantino não tem uma torcida torcida muito torcida com o Bracantino torcida com o energético toma o negócio lá fica mal quantas situações você deve ter passado eu acho um absurdo porque as pessoas acham que isso vai mudar alguma coisa eu invado o treino do cara o local que o cara está trabalhando não vai acontecer uma vez isso é assim você vai procurar todos os clubes o cara acha o seguinte aí ele vai lá mete o dedo na tua cara você quer lá e no dia seguinte no jogo seguinte o time ganha aí ele fala tá vendo é isso mas é isso ele acredita ele acredita que foi ele alguém abrir o portão para ele entrar isso é certeza isso é certeza por isso que a SAF na minha opinião é uma das coisas que podem vir a despolitizar o futebol porque o que atrapalha o Vasco principalmente na minha opinião é a política dentro do clube claro que eles tem clubes e clubes mas eu vou dizer dos quais eu vivi o Flamengo no início dos anos 2000 tinha uma incidência política muito grande e houveram invasões os caras jogando 12 por 1 em cima 12 por 1 em cima isso não é brincadeira corria pra caralho corria igual o tacante eu tinha 22 então tava bem dava pra correr dava pra correr dava pra correr entendeu e dependendo da inconsequência foi ali que você precisa pesão no joelho que tem que correr no colchão acontece tragédia porque você é jovem você tá na rua fora do ambiente da invasão os caras te abordam você tá com outras pessoas você é jovem inconsequente você vai estar na porrada com os caras dependendo da sua da sua precedência e vai dar merda a chance de dar uma merda é grande só que você revidou dane-se nesse lance de 2002 nada para jogar calma e antes e antes e antes e antes e antes o seguinte ficava ali restrito agora com rede social a primeira coisa que o cara vai lá você tá jantando com a tua esposa o cara já de cara já vai pra te provocar aí tá ganhando porra nenhuma te dar uma merda aqui e aí você reage o cara bota isso no ar dá curtida pra caralho é um mecanismo que eu não sei onde vai parar o Danilo quase teve um problema sério o goleiro do Bahia quando a bomba explodiu no ônibus e nada aconteceu teve agora no Asa também né jogaram uma pedra a menina morreu já haviam morrido tantos outros num conflito sei lá nos anos 90 entre Palmeiras e São Paulo teve o gol do Fluminense também na Copa São Paulo 2002 2002 teve aquela invasão laranjeira laranjeira não vai morrer ninguém não não foi Fluminense aqui Fluminense Botafogo Fluminense Paranaense que eles bateram você vai vai procurar o Paranaense que há tempo aqui porque 2013 lá em em Genvilhe foi foi um jogo fora foi então assim você tem jogaram um cookie jogaram um cookie um brownie no gabiola tu comeria o cookie não sei você tá torcido adversário na hora na hora ali pode ser aquele bolinho de maconha é merda se ele fosse você já jogou já comeram o teu cookie e a vestiária é muito isso não a vestiária sabe a gente falava um negócio de cookie no vestiário uma parada dessas uma vez você gosta de vestiário uma vez vestiário uma vez eu fui fazer estava na estava na Record na Record cara aí fomos cobrir um jogo lá pastores e sei lá e o Romário estava jogando nesse jogo o Romário já era político aí levava lá aí tinha lá um monte de pastor pastor de igreja pastor era uma ação do não sei da onde lá no Campo do América quase 60 graus a sombra vamos jogar tal aí eu acabei que eu joguei acho que estava assim aí estava lá jogando quase só doido quase morri jogando aí depois entrevista acabou o jogo aí eu falei queria entrevistar logicamente o Romário o Romário falou depois eu falei então também estava só para tomar banho aí todo mundo tomando banho naquela hora daquela boa tirada de água do joelho o Romário está do teu lado você vai porra é o Romário porra aquela olhada você escreve é o Romário aí depois na entrevista eu ainda falei com ele ele pô tive a honra de urinar ao lado do Romário o Romário virou e falou assim tu manjou eu falei claro do Romário eu não vou dar uma olhadinha de lado assim pô para ver qual é pô aí começou a rir pra caralho ele falou pô vocês são malucos pô baixinho caralho tá inemora fala sério sério mas só dizer quem são vocês né cara porra de onde vocês são como começou porque porra você nunca era de paraquedas no rock e bola nem no jornalismo né cara enfim então é um que um ano dois anos então eu fiz jornalismo fiz jornalismo na faixa e queria trabalhar ou com música ou futebol mas daqui do Rio mesmo sou do Rio duas maiores paixões daí fui fazer estágio na Rádio Cidade de 96 e 98 voltei em 2000 e quando eu voltei em 2000 voltei já como contratado e aí fui até o momento que teve a criação do rock e bola eu fui parar no rock e bola assim tu chegou antes dele cheguei antes dele já tava na rádio já fiz estágio na rádio estágio clássico né pegar café por mais tempo sem ganhar nada é exatamente pegar água fazer aquela antes eu tive um estágio numa rádio evangélica eu durei um mês eu durei um mês é maravilhoso é porque eu fiz tanta merda porque eu não sabia eu não sou evangélico com todo o respeito então assim a gente saía pra fazer uma promoção de rua por exemplo aí todo mundo falava assim pô vamos almoçar vamos aí eu sentava pegava minha comida botava no prato sabe comer aí todo mundo me olhando e eu comendo já tava na zona exatamente carfada e daqui a pouco eu não olhava fiquei com ele e falei assim Wagner temos que agradecer a comida ao senhor já tava quase metade do prato aí eu cometi um monte de gafe cheguei uma vela toda molhada e falei que São Pedro cá chegou aí me explicaram a história do santo eu falei pô gente tudo bem acho que até tem santo demais mas São Pedro porra são Pedro direito do homem vocês não podem ignorar qualquer santo porra aí eu falei não tem um menos vamos tirar esse rapaz melhor melhor não tá de acordo com aí acho que a outra dava foi o seguinte a dona lá não sei o que tinha o maior cabelão era roqueiro cabeludo e tal ela falou meu filho você não tem vontade de cortar esse cabelo não sei lá você é tão bonito com esse cabelo com o Pedro eu falei pô Jesus cabelão ali adoram ele com esse cabelo com o Pedro e a porra o meu eu dei que cortar aí acho que deu acho que deu né aí fui pra Rádio Cidade fiquei lá dois aí depois quando eu fui contratado voltei teve esse projeto de fazer o Rock Bola que era inspirado nos programas que já existiam em São Paulo que era tipo um Santista um Santolinha já faziam isso tinha um formato desse lá em São Paulo mas era diferente mas era mais ou menos isso aí o meu chefe de São Paulo que também era de São Paulo falou pô tem um programa assim assado pô vamos fazer um programa assim aí começamos a rascunhar e daí foi aí foi que eu não conheci o Alexandre de cara não gostei muito dele mas depois já falou é aí se deu bem e aí foi então minha carreira foi assim jornalista depois de um tempo eu fui ser roteirista que foi uma coisa que acabou no mesmo programa então eu já escrevi os textos do programa e através dos textos do programa começaram a surgir oportunidades e para a galera me convocando desculpa te interromper como é que eram os textos porra porque pelo que eu já vi depois eu não acompanhava né mas depois eu vi que a galera fala não devia ter muita pauta aquela parada né não tinha pior que tinha 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 o que a gente o que a gente ia falar não tinha nada roteirizado era tudo surpresa tudo surpresa o que vinha na cabeça do cara e como a gente tinha um entrosamento legal é aquela eu levantava você cortava e vambora e todo mundo é só o comentário do texto ali tinha lá é exatamente aí ficava o Alexandre fazia a escalada o que tinha acontecido num dia tinha um destaque eu não fazia um destaque e tinha um texto para cada clube então um texto que a gente ficava zoando sacanando botando apelido alguns jogadores inclusive não gostavam então o pessoal ficava um pouquinho chateado então tinha os textos engraçados através desses textos começaram a surgir oportunidades como roteirista aí eu acabei virando durante um tempo roteirista trabalhei na Rede Globo escrevi em outros lugares isso escrevi um programa chamado Tá No Ar que ficou seis temporadas no ar com Marcelo Dinei e Marcio Schmelen caramba programa caralho e sempre de humor sempre de humor fiz o Zorra depois que virou o Zorra Total virou o Zorra porque quando fala que escreveu o Zorra pode escrever o Zorra Total porque o Zorra Total tem umas derrotas lá alguns momentos de Zorra Total só peguei a reformulação aí fiz o Zorra tá no ar fiz a escolinha do professor Raimundo também que foi incrível caraca tu fazia os textos escrevia as piadas de quem? ah cara era meio variado mas assim foi uma realização não só escolhendo o professor Raimundo eu já escrevia fazendo personagem sabe e fica até tão tá tão na tua cabeça tu falava amado mestre aí tu já escrevia pensando o que o cara ia falar tal então era do caralho o cara escreveu uma piada caraca tem que ser tem que ser foda pra escrever uma piada é meu irmão e tem que descer esse negócio que é tu ah não quando tiver inspiração porra nenhuma é verdade tem que entregar tem que entregar você tem um prazo tu vai lá e escreve tá bom ótimo não tá assim mesmo então é é o problema do artista depois se vira é o artista que tem que fazer a piada fica bom aí depois fiz o que dor é essa que foi um quadro com a Adnir durante o Central da Copa que foi muito legal bombou pra caramba e agora eu tô escrevendo um quadro chamado fica triste não que é no próprio EsporteV com o Adnir tinha o Magno Navarro o Magno saiu e tamo fazendo lá ele vai variado na programação do EsporteV ele sempre vai o certo é sempre vai no Boleiragem segunda-feira que é o programa que tem o Roger tem o Caio e salpitado durante a programação então acabou que eu virei roteirista também escrevendo pra humor cara que é maneiro pra caramba é e ainda é músico também e galã também é bonito e ainda joga bola excelente volante de marcação músico e galã é excelente volante excelente volante também de marcação técnico que sai pro jogo quando dá uma porrada com o volante tem que quando dá uma porrada também né Fernando porra falei isso pro Luizinho falei o Quintanilha eu falei pô Luizinho você sabia jogar bola mas quando dá uma porrada também né o Luizinho tava muito mais porrada do que jogar bola eu não sei mas ele dava muita porrada também mas porque o Luizinho ele explicava que é o seguinte ele era muito pequenininho ele não era o que ele foi levantado ele falou porra o pessoal não levava muita fel tinha que ver porque eu dava uma porrada lá pra caramba o Luizinho dava uma porrada muito muito mas sabia jogar bola o Luizinho é ótimo já trouxe aqui? não não trouxe o Luizinho aqui não o Luizinho é sensacional foi um dos primeiros empresários que eu tive no futebol é gente boa grande cara ficou rico me vendeu ficou rico cara eu não tenho essa trajetória vencedora igual a do Vaquinha mentira você trabalha em São Paulo São Paulo não dá dinheiro porra a gente tá lá porra cara eu comecei moleque assim trabalhando na TV Record no departamento de arquivo de imagens é onde eu me meti ali no meio né fazia faculdade de jornalismo rádio e TV o que faz o cara no arquivo de imagens? cara na época você assistia as fitas né as fitas de cassete explica o que é fita cassete pra o pessoal você decupava eu fazia parte internacional que era a parte ali que vinha o material bruto da CNN por exemplo então eu tinha que assistir a guerra na bosta isso era 90 94 95 eu assistia no minuto 2 um tanque massacrou uma criança no minuto 3 um corpo não sei o que aí você passava pro outro cara aí se o jornalismo precisasse dessa imagem a gente já tinha ali como buscar entendi aí eu fiquei nesse arquivo uns 6 meses que tinha muita poeira não aguentei e minha parada não era essa eu sempre quis trabalhar com esporte desde moleque desde criança eu trabalhava também com o pessoal da igreja evangélica é engraçado que eu lembro essa história e eu também saia playboy nova jogava a playboy na frente do moleque trabalhava lá ele diz sai como é que é sai você tá 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 dava aquela olhadinha dava aquela olhadinha dava cara e aí pintou em 90 96 um estágio também na Rádio Bandeirante de São Paulo que é a rádio super tradicional a Rádio Bandeirante tem moral lá em São Paulo é uma rádio fortíssima assim né fui trabalhar no departamento de esportes e ali fiquei quatro anos e meio né no departamento de esportes da rádio fazendo de tudo de produção repórter é pauta tv foi minha escola ali fazer né a Rádio Bandeirante de São Paulo canal 21 e tal e aí quando era pra ser contratado o meu estádio porra vou ser contratado já tô quatro anos e meio aqui já ralando pra caramba quatro anos quatro anos na época os estagiários eram eu Maurício Bonato que hoje narrador e o André Plirral que se deu bem na vida e que tá na ESPN porra vem Plirral tem Plirral tá com chique de contínio quatro anos tu que furo e levou ele pra ESPN ah tá tá bom eu tô esperando a contratação eu tô esperando a contratação aí acabou o estágio porra mudou o chefe que era o Sérgio Cunha meu chefe trocaram a chefia o cara que entrou mandou tomando-lhe embora inclusive no estagiário e aí eu fui parar numa rádio católica aí rádio católica eu apresentava um jornal às seis da manhã quatro da manhã quatro da manhã Tia Maria? Bom não Bom dia trabalhador era um jornal eu ia ter uma feia era a rádio católica que era uma rádio meio bancada pela CUT e tal pelo PT e tal aí fiquei nessa rádio foi a minha primeira experiência como apresentador ali moleque a cheque ali eu queria ser repórter eu queria ser apresentador no começo eu queria ser repórter mas depois eu fui ser apresentador e aí eu voltei pro Rio de Janeiro já tava meio desiludido com rádio pô quatro anos e meio lá trabalhando depois a rádio católica pagava mal pra caramba fora que tu não dormia né não dormia também e era moleque dezoito anos né cara a galera chegando na oitada e eu indo sair pra pra falar sobre sindicato dos padeiros né dezoito anos você recupera rápido né voltei pro Rio aí fui trabalhar na Rádio Globo que era meu sonho moleque trabalhar na Rádio Globo fui trabalhei fiz produção fiz reportagem na Rádio Globo também fiquei um tempinho saí já meio bem de saco cheio de rádio falei cara não quero mais isso aí voltei pra São Paulo fui trabalhar no Cidadão pra cobrir a Olimpíada de Sidney aí fiquei lá em 2000 Sidney é 2000 2000 2000 caraca aí voltei pro Rio de novo e aí eu tava trabalhando numa agência de publicidade eu já tinha mudado a área assim né não rádio não dá dinheiro isso aqui não vai mudar nada e tava trabalhando na agência de publicidade feliz da vida tal um amigo meu de São Paulo que apresentava o rock e bola o PH PH estudou comigo na faculdade coincidências da vida tal ele me ligou falou Alexandre tão precisão de um produtor numa rádio aí pra um programa que tem aí tal de rock e bola porra é tua praia esporte humor o negócio que você gosta de fazer eu falei porra mais rádio né cara aí eu fui lá porra gostei da ideia você já tava no caminho da publicidade mais ou menos então a culpa é do PH que te botou nessa furada jornalista foi e aí ficamos aí no rádio ainda estamos no rádio na verdade né hoje a gente tá na Mix né de 8 a 9 são 21 21 anos já de Prunhava já janeiro de 2002 janeiro de 2002 quando começamos e aí nesse período a gente acaba fazendo um monte de coisa né aí apresentei o Fox Sports Rádio trabalhamos no Sport TV na Record enfim uma série de coisas deixa um pelos clubes porra assim porra fala pergunta calma calma aí vai pergunta sozinho não sozinho morava sozinho desde os 17 anos porra dos meus até dos meus tu ano morava sozinho não tive essa essa sorte não tive essa sorte essa paixão pelos times de você é de pai o pai que passou isso no meu caso sim minha família toda meu avô meu avô é português então tu teve a obrigação de fazer pro teu filho também tem essa história tem essa história eu tenho uma tese que é o seguinte Fernando cara se você é um apaixonado pelo clube pai por exemplo eu Alexandre o caramba cara o teu amigo parente ele não pode chegar é questão de caráter ele dá uma camisa ele dá uma camisa pro teu filho de um outro time tentar fazer eu já vi isso isso é mal caratismo isso é mal caratismo agora se porra o pai não liga a mãe também não aí que vem ok então desde cedo porra quando meu filho nasceu o caramba meus amigos sabiam o seguinte eu disse bem claro ele ah vou te dar a camisa eu falei irmão tu vai gastar dinheiro a tua vai gastar um dinheiro porque a camisa não é barata a camisa de clube eu vou pegar e vou jogar pela janela vou jogar no lixo perdeu um dinheiro fazer um ritual na boca do sábado agora o pai amanhã não liga muito pra futebol aí você pode ir lá tentar conquistar então assim meu avô era português então veio pra cá virou vascaíno logicamente porque todo português tem que ser vascaíno se não for desvio de caráter temos que falar a verdade português lógico o cara vem de portugal qual é o time que ele tem que escolher ou é vasca ou é português porra não tem outra opção eu conheço os 3, 4 portugueses vascos aí tá errado tá errado já tá errado miscigenado não, não, não tem português não, não tem português 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 é o canal de foda-se mas quem conhece o Vasco lá em Portugal não é verdade eu já fui lá ninguém conhece tem a pote deixa eu te falar quem é mais famoso em Portugal o Vasco da Gama ou o Fluminense o Fluminense porque o Vasco da Gama é o descobridor tem a Fluminense o Fluminense o Fluminense é mais conhecido que o navegador Vasco da Gama lá em Portugal o Vasco da Gama aquele que é 14 de novembro é chacina você tem prova é prova é história é história é onde? falando besteira fala besteira fala gente pra caramba falando besteira grande navegador um abraço um abraço pro grande navegador Vasco da Gama sempre ligado no storycast sempre ligado aqui no programa vê se ele já se inscreveu já se inscreveu o Vasco da Gama se inscreve notificação sininho é isso 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 é primeiro foi a senhora sua mãe é não é não entra em podcast é é gostava de brincava também de xingar a mãe e tinha ouvinte que mandava mensagem pra gente pô mano xinga minha mãe aí fez minha mãe aí que ela pô pra ela ouvir pessoal hoje tem a galera pede superchat eles pagam né ó 50 reais isso é meu milhar é me xinga não sei nada tinha isso no programa assim o meu foi de família meu pai também meu irmão meu irmão chegou a jogar no Vasco é mesmo meu irmão foi base do Vasco então então você deve jogar alguma coisa mesmo eu jogava mais que meu irmão mas meu irmão porra tinha jogado nada é ruim foi pra São Paulo jogava jogava na Zona Sul jogava no Pequeninos do Joc morava na Zona Sul morava em São Paulo jogava bola no Pispete com sapatênis jogava bola jogava bola jogava bola jogava bola São William Sorato aí meu irmão rodou o mundo aí também lógico a mim não fez dinheiro porque não foi aproveitado depois de time grande mas fez uma carreira legal jogou na base do Vasco meu irmão jogou meu irmão jogou até 88 quando foi quando estourou a idade cara eu tenho uma tese particular que eu acho que todo cara que é profissional de qualquer esporte esse cara tem que ser respeitado seja ele fez muito sucesso ou não porque é difícil pra caramba de ser profissional qualquer esporte você passou por isso meu irmão era um ótimo zagueiro vou te dizer mas cara futebol sabe como é que é você conviveu com isso então as vezes faltava um empresário pra colocar mais forte pra colocar no clube pra passar no meu telefone é também tem uma oportunidade melhor aí chegava num clube mas meu irmão rodou bastante fez um bom nome e hoje graças a Deus tem escolinha virou professor de educação física é técnico de futebol então assim graças a Deus virou jornalista que bom mas eu sou o craque da família jogou mais do que ele porque sempre dizem que o que vira profissional não é o melhor é tipo um zico tem isso também jogava muito mais do que ele não é um zinho o outro o Antunes jogava muito é na verdade eu não queria nem ser jornalista eu queria ser músico porque cara músico assim eu descobri quando eu peguei um violão comecei a tocar um violão e aquilo me abriu portas não só portas como outras coisas e aí eu falei porra esse é o caminho mas não viu tudo o último graça caminho mas não objectivei resultado não consegui mas é um negócio bom toca até hoje toca até hoje sobe uma guitarra guitarra baixo caramba e de vez em quando faço uma bagunça junto dos amigos pra fazer um churrasco já viu a gente encontra não me chama até né é do samba vai atrapalhar vai atrapalhar tu falou da sofremente aqui hoje com 15 samba armadinho do cavaco meu parceiro de samba já ganhamos samba junto já 2005 sabe que ele jogou na base do flamengo jogava porra nenhuma jogava assim jogava bem jogava com o irmão do com o belfort lá não com o vitor o belfort não o vitor é mais velho o vitor acho que é 7'8 o armadinho da minha idade o armadinho é meu parceiro é parceiro armadinho é meu parceiro de samba o armadinho o armadinho tá com quantos anos o armadinho tá aqui caralho tu tá com quantos anos o que a gente se acesse porra eu não sei o vitor também qual o vitor o belfort não não o vitor é mais velho que eu o vitor acho que era ele e o Juan jogava bem o belfort não não sei eu não vi eu nunca vi nunca vi não devia jogar né ia bater provavelmente o irmão jogava bem toca muito bem era monstro acho que ele seguiu pro melhor caminho foi melhor isso que eu falo tem um amigo meu que toca toca violão sem cordas ele jogou no Flamengo profissional jogou no Juventude jogou em alguns lugares mas o Evandro optou pela música ele já tocava cavaco já desde moleque e tem uns caras que tem esses dois dons sabe quem é ótimo músico Elton goleiro do Vasco ótimo músico cara toca uns 3 ou 4 instrumentos cavaquinho piano caramba ele tinha um estúdio né quem toca também a pia técnica da seleção feminina toca mal ela só canta uma música ela só canta tu vens tu vens já escuteu os teus e na fazia um programa nessa época o Ney Franco sim Ney Franco tá brincando muito calça tava na beira do cara numa pira é caralho o Ney Franco gente boa gente boa meio de patinha e tinha essa banda ruim pra caramba a música tava na beira do cal tinha esse hit né que é da chamadinha hit né é verdade como é que ele parou família cara meu pai é tricolor não é o tricolor de araque assim né acho que já foi mais assim o meu avô era muito botafogo muito botafoguense ele queria porque queria que eu que eu fosse botafoguense só que uma foto minha assim com 3 meses eu com a camisa do Fluminense e com a camisa do Botafogo criança 2 meses de idade cara eu camisa do Fluminense eu assim camisa do Botafogo eu assim juro por Deus eu tenho essa foto depois eu até mando pra você nasci tricolor já nasci tricolor eu moro ali próximo também que você morou ali morei ali em Laranjeiros que era do lado do estádio a minha primeira lembrança em 1980 Fluminense ganhando Botafogo 4x0 eu no ombro do meu pai então assim desde criança já frequentando Maracanã mas depois o maior desafio pra mim cara foi ir pra São Paulo com 8 anos de idade numa cidade que quase não tinha carioca naquela época anos 80 tinha pouca carioca morando lá né eu dei sorte que eu caí num colégio que tinha um outro tricolor na minha sala acho que talvez se não tivesse tricolor na minha sala pensei numa piada aqui mas eu não vou fazer porque nós estamos em 2023 eu não acho legal fazer esse tipo de piada imagina você moleque quando você começa a ser torcedor de fato ali né ter a identificação com o time você vai pra uma cidade estranha que só tem palmeirense corintiano São Paulo não tem ninguém do teu time ali pra você dividir a tua paixão ali eu dei sorte de ter o meu amigo do Alberto você acabou virando Juventus da Rua Javari Alberto Viver Orteblad primo do Gregório do Viver você que depois virou torcedor de Juventus você viu aquele gol de bicicleta não foi? o famoso gol de bicicleta aquele gol de bicicleta foi no Pacaembu isso gol do Silva 1x0 em cima do Corinthians isso eu tava nesse jogo uma golada o Corinthians levantou mais do palmo é mesmo? eu achei que era sacanagem não é sério uma golada inclusive comprei tem uma camisa pode falar na marca que a Adidas a Adidas lançou umas camisas a Adidas dá um negócio pra gente depois não pode falar alô ombro é boa alô capa também eles fizeram umas camisas retrôs da Juventus do América da Portuguesa e acho que do Náutico aí eu comprei até essa da Juventus do América é bonita linda aquela camisa roxa é um granada moleque travesso já foi lá tem os famosos canoles lá tem o canole é muito bom o canole é uma delícia o granada tem a ver contigo né totalmente era meu pai que era fluminense e eu virei pro Fluminense com a dele mas ele largou e eu continuei ele continuou sendo fluminense mesmo mesmo o que que acontece o rockball tinha isso legal que a gente assumia logo o clube porque a gente era clubista mesmo então a gente acho que isso conquistou a galera porque sabe você olha pra TV você vai ver comentarista um narrador o cara aquele cara torce pra aquele time mas ele fica na dele o melhor não assumia porque vão achar que até hoje ainda tem esse papo e isso 20 anos atrás mas a galera tá mudando com a chegada da TV dos clubes o mercado tá abrindo e a galera tá enxergando essa possibilidade de trabalhar ali trabalhar aqui o cara acaba se declarando torcedor não tem problema nenhum mas ainda tem uma galera receosa com isso imagina 20 anos então assim a gente chegou falando pô não o Vasco esse aqui é Bota Fogo esse é Fluminense Flamengo e tal e vamos nessa e o rádio sempre deu mais liberdade do que a TV sempre o rádio era sempre mais aberto a você falar algumas coisas na TV até porque aqui no Rio não sei como é que é lá em São Paulo a TV Globo era muito monopolizado pela TV Globo a grande parte não sei como é que é no próximo sentido falou daqui do Rio São Paulo também São Paulo também SPT era forte mas a Globo sempre é muito a TV Globo e na TV Globo pelo que a gente escuta tinha um pouco de retenção eu entendo os caras o cara tem um certo receio porque ainda mais hoje em dia o cara fica querendo policiar ficar assim ele tá falando isso do que ele é Flamengo ele tá falando isso do que ele é Vasco ele tá falando não sei o que na maioria na enorme maioria das vezes o cara é um ótimo profissional o caramba é porque jogaram um time porque jogaram isso isso ah o cara tá falando então poucos conseguem assim por exemplo o Pedrinho que eu acho que é uma unanimidade a galera já conseguiu desassociar ele do cara que jogou no Vasco o maior tempo que é Vascaíno caramba que você fala o cara é bom comentarista mas normalmente fica aquela coisa pô o Flamengo tá torcendo pra esse agora ele tá falando então eu entendo mas eu acho mais honesto o cara declarar o time eu também acho o Pedro fala não tem problema nenhum o Léo sempre falou o Léo não quis escolher o Rode poderia falar que é Flamengo eu porra ele começou no Flamengo ele começou no Vasco ele jogou o Salão no Vasco jogou o Salão no Vasco mas o Campo foi no Vasco o Campo foi no Flamengo aí ele sai do Salão ele é da mesma geração de Felipe é o ano mais novo mas eu jogava acho que o mesmo time o Pedrinho o Carlos Alberto dependendo do grau que ele tiver ele escolhe qual time ele vai ser pra ficar bem ele faz uma não ele é absurdo ele faz uma uma brincadeira legal com os quatro grandes um é amante e o Flamengo é a mulher que ele nunca pegou sempre queima isso é maneiro pra caramba ele é muito bom quando vocês se encontraram no programa conta um pouquinho das histórias do programa porque cara assim eu lembro que vocês falaram eu também já estudei pra caramba sobre isso o Esmigo falou pra gente também que tinha com a primeira formação era o Escobar era o outro a primeira a primeira era o Edu era assim o meu chefe ele queria aproveitar o locutor do horário que assim o programa ia entrar oito horas e quem é o locutor do horário era o Edu que é um cara um baita locutor porque não entende porra animais é sofista é sofista então você fazia o texto pra ele ele não entendia o duplo sentido as piadas não sabia quem era quem era quem não tinha a menor ideia então por uns dois dias mais ou menos chegou a conclusão que a gente não tinha nem chegado nessa época ele falou cara o Edu sabe cara não conhece até que o meu chefe falou tá bom quem vocês recomendam e a gente estava querendo colocar o Escobar que trabalhava no estúdio ao lado do nosso a Rádio Cidade era aqui a JB era aqui porque é do mesmo grupo de rádio e o Escobar já era amigo nosso entendia pra caramba de futebol e pra âncora é perfeito que o cara é a América porra porra não é pro jornalista até hoje as pessoas falam pô Escobar é a América é o caralho falam com a gente não é porra nenhuma ninguém é América é ninguém é América eu falei cara ele é América pô numa época que pô Escobar Escobar acho que é um ano não ele é traidor mais ou menos da nossa idade ele é traidor porque ele é de Bangu e torce pro América é verdade e a rivalidade dele é com Bangu e não gosta do Bangu pô é essa é o chubar então é de Bangu aí sempre que eu me encontro eu falo fala verdade ele é Fluminense ele fala não o cara é América mesmo porra porque na época sei lá quando ele começou no começo dos anos 80 o América ainda ainda era forte porque o filho dele não é mais América ele é Fluminense é os dois filhos eu acho que é o filho deixa eu passar aí deixa eu passar essa então assim a primeira formação foi eu e o Bolinho escrevendo os textos eu nem era o Vascaíno da época era o Feijó um cara que já trabalhava em rádio um tempo o Meirelles Feijó era o que? Feijó Vascaíno Meirelles o Flamengo Lopes Maravilha o Botafoguense e o Tony Platão o cantor que era o tricolor o apresentador era aí depois dessa troca foi o Escobar e o produtor era o Serginho e aí foi essa formação até o meio do ano mais ou menos cinco meses sendo que nesse período por exemplo não tinha grano não tinha grano era no amor se vender alguma coisa vai pingar aí aí começou a vender uns patrocínios a gente pegava um pingadinho aqui outro e e vocês tinham conseguido patrocínio pro programa ou os caras tinham conseguido não a gente nunca teve esse dom de venda sempre foi uma merda vender até hoje os caras vendiam na época que rádio pô era você fazer um plano de mídia desses caras de mídia aí pô era TV logo depois rádio rádio hoje o rádio tá sei lá que posição porque hoje é o cara prefere botar um dinheiro no Instagram de um famoso num TikTok aí que fica dançando no meio da rua do que colocar em rádio então essa foi a formação sendo que nessa época no meu caso específico eu fazia mais do que o Freire do que o Feijó que o Feijó tava fazendo uma pós-graduação uma coisa qualquer então assim numa semana eu fazia três dias ele fazia dois aí acabou que depois de um tempo depois de logo depois que acabou a Copa do Mundo de 2002 aí eu fiquei direto no programa o meu chefe falou ah cara pô se você não vê o cara faz mais do que você e eu já tava fazendo muito mais e acabou que e aí e aí ficamos aí foi essa formação Alexandre chegou logo depois também pra produzir virou produtor e o Escobar sai em 2000 2005 2005 foi por causa daquela famosa confusão lá do porradaria conta essa história da saída não Flamengo e Atlético Mineiro Flamengo tomou uma goleada do Atlético Mineiro no ouvido 6 6 a 0 alguma coisa assim e aí o cara que era o flamenguista do programa Meirelles ele era meio irracível meio enfim indócio indócio incontrolável ele tinha umas teorias malucas e aí falavam muitas barbaridades falavam muitas barbaridades todos falavam mas ele falava mas ele falava aquelas que justamente naquela época daria uma cadeia ele jogava o sarrafo dele era mais alto e aí por exemplo não gostando do Felipe se esmonto no Felipe por exemplo que porra e o Felipe tava jogando pra cacete no Flamengo 2004 jogou no Flamengo e aí se esmou com ele porra acho que foi 2004 foi 2004 eu tava fora foi na final que o Jean fez 3 gols isso aí ele tava jogando pra cacete você tava no Flamengo não eu tava fora porque eu tava vendo o jogo eu e minha mulher minha mulher é vascaína eu tava na Alemanha vendo o jogo e o Vasco virou o primeiro tempo ganhando de 1 a 0 nesse jogo lembra disso acho que foi 3 gols do Jean depois aí a minha mulher tava me zoando aí eu falei quando o meu 10 começar a jogar eu vou ganhar o jogo aí no final do primeiro tempo alguém foi expulso eu prefiro não lembrar alguém foi expulso aí eu falei espera foi o Coutinho eu acho que deu uma porrada o falecido Coutinho o falecido Coutinho ele faleceu teve um problema é o volante é o volante é jovem teve um mau súbito faleceu tem acho que 2 anos aí acabou eu tava com a minha mulher na Alemanha tomando uma rama em casa vendo o jogo e sendo sacaneado pra caramba aí o segundo tempo começou e tu sabe ele tava jogando pra cacete mas ele não gostava aquele cara é vascaína não sei o que não sei o que lá e aí ele ficou tudo nada começou a falar assim ah eu vou começar a distribuir dinheiro porrada é um real porrada é um real quem der porrada no Felipe no meio da rua deu um real caralho nesse tempo um real comprava um monte de coisa é um real só de lixo arrumar isso aí é 50 centavos aí falava barbaridades do tipo ah sei lá lembra que a mãe do Robinho foi sequestrada lembro ah sequestradores liberem a mãe do Robinho sequestram o Felipe coisa de maluco é só que usou um apêndice ali né só que a gente não quis é falar porra não fala isso é a gente ficava falando não a gente não falou porque a história é outra é fecharam um patrocínio da Bavária na época era uma puta grana que ia entrar se fechando o patrocínio ia dividir ali por seis isso eram seis não eram seis eram seis porra vai entrar um dinheiro finalmente aqui no programa né porra só que aí o Meirelles chegou e falou assim não 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 eu trouxe o patrocinador o dinheiro é todo meu e vou dividir com a minha mulher não tinha essa história da mulher e vou dividir com a minha mulher porra a gente ficou puto pra caralho a gente tá ralando aqui né todo mundo tem direito aqui é claro é porque na verdade o contato foi meio foi nosso é foi nosso aí ele falou lá pegou abraçou o cara tal isso já tá resolvido mas na época foi assim não podemos mentir pra audiência muito bom é eu não minto pra audiência aí ele pegou o patrocinador que fosse dele aí falou ó isso aqui o dinheiro é meu vocês vão ficar com porra nenhuma eu falei puta filha da puta temos que tirar esse cara do programa então a nossa ideia temos que tirar o Meirelles aí ele foi chegar na direção da rádio falou porra o Jonas o Borush pô a gente quer tirar o Meirelles do programa né pô entrou um patrocinador aí ele tá falando umas merdas aí não 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 o Meirelles fica porque ele trouxe o patrocínio importante pra rádio aí quando começou a semana da porrada um real a gente é assim ó eu lembro conversando com o Bolinho e falou ó dá a corda que ele vai se enforcar e a gente quieto e ele ficou uma semana falando aí da porrada um real isso caraca isso eu lembro mas eu não lembro especificamente a gente ficou preocupado se pudesse dar alguma merda só que não eu acho que queria não queria que ele saísse do programa mas não a merda que deu a merda que deu aí o que que aconteceu chegou no domingo ele ficou a semana inteira falando isso aí porra chega no domingo o Flamengo tomou um pau do Atlético Mineiro quando o time desembarca ali no Santos Dumont a torcida invadiu lá e saiu dando porrada nos jogadores bateram no pai do Zinho não é o seu cristão não é o seu cristão lamentável uma porrada com o meu tal não sei o que aí deu essa merda toda esse jabu todo aí tô lá vendo todo mundo em casa domingo à noite é domingo à noite tava tava vendo lá o troca de passe tal uma coisa e aí entra ao vivo calma depois depois tem a sequência tem a sequência entra no jogador do Flamengo Douglas Silva do Flamengo Douglas Silva falando ao vivo no programa que falou estamos ao vivo com o Douglas Silva não sei o que que tava lá na confusão tal o Douglas Silva falou lamentável também né durante toda essa semana uma rádio aqui do Rio de Janeiro um programa tinha um cara falando pra oferecer um dinheiro pra dar porrada no Felipe isso com o Escobar no estúdio tu imagina o Escobar já é branco tu imagina como ele ficou assim ele falou tô fudido perdi meu emprego ele tinha acabado de começar no EsporteTV ele falou puta vou voltar a ser comissário de bosta vou continuar morando aí porra ficou branco e aí eu lembro que por ver naquela porra eu falei somos nós somos nós e tu tava vendo tava vendo bateu um orgulho aí o o Luiz Carlos Júnior pergunta assim roda aí no intervalo não o Luiz Silva fala assim e vocês aí do estúdio sabem bem quem falou é aí os caras não sei não ele foi perguntando alguém sabe alguém sabe alguém sabe é o Escobar só o cabelo que não tinha mas ainda tinha um pouquinho mas foi assim não 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 aí foi pro intervalo aí no intervalo o Escobar volta sem o Escobar não ele fica mas o Escobar no intervalo fala foi lá no programa queria dizer que foi o cara flamenguista que ofereceu lá fez essa merda não tem nada a ver com isso é um problema dele e tal ah não tudo bem aí acabou que a direção depois chamou o Escobar e falou amigo não dá pra tu fazer fazer aqui e fazer lá qualquer um maluco que fala lá no programa vai espingar e você amigo então não dá e aí ele teve que sair ponto guardou essa informação? guardei aí teve que sair e aí teve que sair o Alexandre que era o produtor acabou que virou o nosso porque a gente assim não ia ter dinheiro pra pagar o Alexandre ia aceitar um salário só não ia aceitar dois a gente não tem que pagar dois pra ser produtor e apresentador quatro anos que meia porra ele não manda a primeira ele falou o Alexandre mesmo pra apresentar essa porra tem que pagar tem que pagar um apresentador olha que merda aí foi ele beleza ok Escobar teve que sair saiu guardou? sim guardei anos depois há muitos anos muitos anos teve processo teve história do processo o Felipe processou processou a rádio e o Meirelles ganhou sim e ele pagou os torcedores que ele prometeu o Meirelles saiu também aí entrou o Tavares aí ele conseguiu a demissão do Meirelles deu uma merda eu falei viu? avisei pode mandar embora e o patrocinador ficou isso é mais importante aí ele saiu aí entrou o Tavares que tá até hoje que é Alexandre Tavares que é um baita locutor é um maluco mas é um baita locutor não sei se vocês escutam de manhã não é maluco eu conheci o Tavares em 96 dele era doente é um maluco mas um cara de um coração é maluco pra caralho é tô inventando que é bonito falar isso é verdade o Tavares é locutor da JBFM o cara que faz o horário da manhã de 6 às 10 aí sempre com aquela vibrante você ouveu JBFM 10 e 2 sei lá aí tu fala cara não é maluco escuta esse cara esse maluco deve ser super sério né o cara que faz tua voz bonita é um maluco se decepciona quando caiu o avião da TAM lembra fez piada espera que minha ex-mulher esteja nesse avião que isso cara é pacata nesse tamanho direção nesse nível é muito maluco aí no orelhão da Oi depois que nós saímos da Rádio Sala fomos pra UFM e aí na UFM aí um dia lá ele falou assim quem tu vai naqueles orelhões da Oi aquilo suxo aquilo é um lixo não sei quem eu falei vai entrar oi tem que explicar pra galera que o negócio não sabe o que é orelhão é é orelhão é verdade é existia que não existia sabe quem deu o nome de orelhão oi sabe quem deu o nome de orelhão não minha mãe é verdade é verdade é mesmo minha mãe trabalha repórter trabalhava no Estadão não sei que ano foi isso 1973 1923 1924 3 será que ano foi isso e ela foi mandaram ela cobrir pelo Estadão a inauguração do primeiro orelhão aqui no Rio de Janeiro e ela primeiro telefone público que não era orelhão não era orelhão telefone público ela ligou pra redação falou ó tô aqui tá funcionando o negócio mas como é que é ah cara parece um orelhão isso aqui e aí ficou orelhão parece um orelhão mesmo parecia você colocava lá a ficha Angela porra Angela influenciou gerações é verdade você colocava a fila fazia fila não você ficava putz alguém ficava o telefone lá o cara na branca irmão pra ligar fichinha depois cartão fui numa loja aqui num shopping outro dia com a minha filha tinha um telefone de discar né de girar ela apertou ela perguntou o que que é isso você jogou você jogou na Alemanha quando joguei quatro joguei quatro e sete e oito vai ligar pra fazer um não esquece terubano meu irmão jogou seis meses na Arábia em sei lá noventa e pouco porra meu era o tempo de perguntar se tá vivo meu pai que era pão duro ligava pra ele e aí tudo bom como é que tá tá legal tudo bem tá bom fala aqui com a minha mãe caramba sim dez segundos pra caramba que era caramba que cacete os cartãozinhos que tu botava no o cartãozinho então era assim seguinte vinte dezenove eu também tinha uma mãe de roubar se botava a fichinha e tirava tinha uma rava com uma linha tinha uma técnica dessa aí tinha uma maladragem tinha uma maladragem nessa tinha essa também máquina de flip também também só que aí depois botaram o agilete lá tinha macete também pra ligar de casa era aqui ó que você colocava lá na Alemanha que me ensinava tipo botavam os números no final quando ia cair tu apertava o 3 aí dava mais um tempinho aí ia cair tu apertava o 3 e dava pra ficar falando uma tempona você lembra da agulhinha também sabia ligar com o cadeado ah tinha do cadeado também tinha cadeado você sabe como ligar ele na puta mãe ele botava o cadeado ele não pegava tirava aqui e aí tinha um pininho que baixava aí tu por exemplo 7, 5, 1 aí tu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 essa parada 1, 2, 3, 4, 5 1 aí tu ia pro outro número código morto é e aí ligava e aí a conta vinha do caralho caralho tá com essa porra com o cadeado ela te metia a porrada não sabia que fui eu ela sabia que tu fez alguma coisa porra ela não tinha tu acha que tinha perícia pra ver se tinha tinha lá meu pai colocou meu pai colocou essa porra porque eu ficava ligando pra rádio pra pedir música pra concorrer a ingressos moleque aí meu pai pegava depois a conta porra não sei o que eu só ficava eu ficava em casa a maior parte do tempo não lembra da agulhinha da net que você botava agulhinha e conseguia filme pornô tinha uma malandragemã lembra da agulhinha agulhinha como é que é essa aí liberada liberava brasileirão tinha uma técnica alguém tinha vizinho eu só não peguei ninguém eu não lembro dessa técnica aí padre Miguel não tinha net não mas era a dificuldade da época eles bateram uma burra essa geração essa galera que tá vendo aí pô é um catálogo e ele ficava feliz já a gente vê como é que as gerações vão se sobressaindo porque o meu irmão quando eu tenho irmão de 70 anos já faz 72 agora é e ele diz que rapá pra ver uma coxinha já era uma desgraça aí revite uma lá pro lado vinha no saco a nossa já veio com uma outra facilidade já tinha ágil minha vida minha vida sexual minha vida sexual lógico comigo mesmo tinha que você comércio a sua primeira namorada a primeira namorada de todos nós é a mão ser a primeira é a mão a mão é a mão direita é o seguinte quando meu pai comprou um videocassete cara um novo mundo se abriu falei caraca mano aí eu ia na locadora e também tinha o seguinte você ia na locadora e tinha um constrangimento pra você pegar um filme pornô todo mundo sabia a menina que tava lá sempre contava uma menina bonita os filhos botavam uma menina bonita pra ficar dez vezes mais constrangida você ia lá e ela falava ok ele vai alugar um filme pornô pra quê? pra ver pra analisar o filme pornô maneiro eu vou ouvir no OnlyFans mas a produção tá muito ruim aí não dá o quadro tá torto lá atrás tem aquela história do Bolinho aquela clássica ele vê no filme pornô com os amigos isso é bom isso é bom isso é bom do Bolinho aí só da locadora a locadora tinha um espaço só pro filme pornô só pro filme pornô ele ficava rodando mas você tinha que mas você tinha que entrar ali aí já configurava o cara falando assim ah já ganhava fama é um episódio normal dessa porra que é sacanagem tem e aí meu pai meu pai é que ganhou a fama porque eu sempre assim tinha uma promoção na locadora que era assim pô três filmes você ganhava um aí eu pegava lá um rombo rock uma merda qualquer lá de guerra aí a menina aí essa promoção três você pode pegar um eu falei pô acho que eu vou pegar um pornô que meu pai gosta de ver aí ela pegava e levava pô aí eu sempre tinha que tomar um prejuízo que eu tinha que pegar três pra eu ir assistir mesmo eu ia ver né tinha visto isso a ver é e o detalhe ainda tinha o seguinte todo mundo duro porra sem duplo sentido é verdade aí juntava sei lá quatro, cinco acabou dos amigos porra um tinha um videocassete eu falava pô maluco eu tenho três reais aqui aluga o filme juntava a galera pra ver o filme juntava a galera pra ver o filme pornô isso é que é o seguinte todo mundo guardando a distância regulamentar cada um fogo assim pandemia pandemia ninguém falava nada é aí pô uma vez eles colaram um ratatá de mim pra alugar o filme e tal aí eu fui na locadora aí tamo lá escolhendo o filme e tal aí eu falei caraca maluco esses filmes deve ser foda porra vamos pegar falei porra cu de ferro falei caraca esse filme deve ser foda mesmo vamos pegar tal e pegamos alugamos a porra do filme aí ela pegamos foi porra cinco moleques lá em casa todo mundo lá aí começa o filme irmão aí porra tipo vietnã mata porra tira o pacar eu falei porra mas nero pornô história uma guerra os caras depois vão lá vão pegar as vietnã sei lá aí pá caralho porra do caralho é começa né aí cinco minutos só tiro soldado dez minutos nada quinze minutos eu falei porra meu irmão porra sei lá porra deve estar trocada a etiqueta aí maluco de repente é um filme errado cara vinte minutos eu falei caralho vamos tirar essa porra vamos lá trocar essa porra aí quando tiramos o filme era cruz de ferro a prensa de pegar o filme caralho o pesão do cara o cara tá lendo errado o chifre essa do bolinha é muito bom o roteirista que trabalhava com a gente o bolinho o bolinho tá com empadinhas lá em bus isso em bus é porra tem que falar onde é que a gente vai lá então aí mesma situação aí o bolinho os amigos tá o ratatapa pegou um filme pôr nozinho na tela e tal aí quatro, cinco moleques lá sentados mesma situação e tal aí começa o filme aí a primeira cena é uma cena alérgica aí tá lá aquele negócio lá a turma do lambi o couro comendo não sei o que aquela penteada pra cá a penteada pra lá tal aí tá lá a gente tá lá vendo aí dez minutos só uma cena alérgica tá aí de repente o moleque vira lá e fala assim porra meu irmão peruca é bom o moleque é bom é bom foi bolinho não 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 cara não tem muita história né cara Você recebeu os jogadores lá também, né? Isso, muitos, cara. A galera aí é tranquila. A galera aí é de tudo, é de jogador de futebol, subcelebridade, atriz pornô, palhaço. O que seria subcelebridade? Cara, a subcelebridade eram os primeiros ex-BBBs que iam lá no programa. Só pra vocês sacanearem os caras. Ah, é? A galera gostava disso. Mas tem a brinquedera, né? Fazer mídia também, por exemplo. Saia do BBB, saia do BBB, a mulher posava pelada. Era um clássico. Aí sempre levava pra divulgar nos programas. Capa de Playboy foram todas, sei lá, de 2002 a 2015. Aí ia lá direto. No Pânico e no Rock e Bola. Só pra galera entender o tamanho dos caras, né? Era pra divulgar. Pra se divulgar. E aí pegava lá, comentava, abria. O que hoje é o podcast aí, era mais ou menos... A única que pediu pra não abrir foi a Grazia, não foi? Foi a única que pediu. Pediu pra não abrir a revista. Não abri a revista. Vocês respeitaram, né? Não, eu fui lá na redação, saí do estúdio pra dar uma olhadinha, pra comentar. Mas assim, pô, tem foto bonita e tal, é a única que pediu. Que porra. O Irã, aquele que fez o Big Brother. É. É. O Irã fez o Big Brother, que era amigo do... Aí posou na G Magazine e tal. Foi lá. Você também. Você também. Ele é amigo do Lógio de Maravilha, que é o Botafogo, esse do programa. A parada do cara era só página dupla. Era um braço ali. Mas posso falar? Isso aí é... Me convidaram quando jogava. É mesmo? Me convidaram. Editavam, aumentavam. Falou. Aumentam? Falou. Fica tranquilo que não tem problema se você quiser. É verdade. Tudo com computação, a gente consegue aumentar, diminuir, fazer o que você quiser. Porra, mas o dele então exagerado. Porra. O gol foi toshado. Muita gente ruim também, né? Muita gente chata também. É. Às vezes... Entrevistas ruins, né? É. Às vezes funciona, às vezes não funciona. A gente se sabotava também. Que era uma coisa que... A gente brincava com isso muito, que era a maldição do rock'ball. Que era assim... O cara ia lá, o jogador ia lá. Dava merda. Dava merda, se machucava. Aí, cara... Aí... Entrevista lá, né? Nossa, a maldição do rock'ball. O cara ia lá, pá. Aí a madrinha de bateria da Portela foi lá. Pum. A Portela quase foi rebaixada. Desfilou sem a água. A asa da água entrou. A guarda não entrou na avenida. Na avenida. E era sério mesmo. A gente começava a ficar falando isso, ó. E isso foi se prolongando. A última entrevista do Miele... Lembra do Miele? Sim, lembro do Miele. Foi lá na Bradesco Esforço, se não me engano. Ele foi, deu entrevista. Uma semana morreu. O... Bad Boy Marino, aquele da Luta Livre... A última entrevista dele, vivo. Foi com a gente. Depois ele morreu. Uma semana depois. Beto Carreiro... Beto Carreiro foi lá. O Beto Carreiro... Porra, deu entrevista. Beto Carreiro... Porra, é 2000 também. 2006, foi na minha vida. 2006, por aí, é. Cara, o Beto Carreiro foi... Caralho, que ele foi lá. Beto Carreiro, tal, não sei o que. E aí... Então, aí foi um cara lá e foi assim... Porra, meus amigos, gostei muito do programa. Vocês são incríveis. Vocês são meus convidados. Todo mundo, do Beto Carreiro. Vocês são meus convidados. Vou mandar aqui a fulana, que era... Lígia. A Lígia, né? Fazer assessoria pra ele. Falou assim... Vocês vão passar o nome pra Lígia? Vou mandar a passagem. Você quer os comentários? Vocês vão passar o final de semana inteiro? Eu nunca falo pra vocês. Lúberto Carreiro, pá, morreu... Uma semana... Uma semana depois foi o Bajardo. E aí, Lígia, rola a passagem, ingresso? Em memória? Em memória? Dá pra cumprir o que ele prometeu em casa. É, entenda, Ró. Testamento... O Bajardo estava gravado? Gravava. Porra, podia. Ele estava na justiça, porra. A gente 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 estava na justiça, porra. Que aí até o espólio, porra. A gente brincava disso. Cara, tinha muito quadro, né? A gente criou muito quadro. Dica de swing. Na época que nem falava de swing. Duelo de imitadores, que era muito bom. Era maravilhoso, que era Dica Quente. Dica Quente. Dica Quente era sensacional. Dica Quente era sensacional. Tinha... Tinha vários, assim. Tinha quadro de fofoca. Aí tinha lá uma TV. Nossa, e tinha aquela barra de informação da NET. Da NET. A gente não tinha um canal, mas tinha informação. E aí, sei lá, por que motivo. Alguém zapeou lá. E zapeou. Aí caiu no formém. Não tinha... Que era um canal gay. Não tinha imagem. Mas já tinha o nome lá, sei lá. Marinheiros se divertem. Aí eu pedi ao Tavares ler a sinopse. Aí ele lia aquela sinopse. Eles não soltam da cópia. Os marinheiros fazendo as maiores loucuras. Jovem no alto do caralho. Mastro. Cada um com o seu mastro. Cara, aí ficou chorando de rir. Aí os malucos, nossos ouvintes falam assim. Filho, essa é a Dica Quente. Tem que ter sempre. Toda sexta-feira. Toda sexta é a Dica Quente. Toda sexta-feira. Aí falaram, antes de terminar o programa. Aí os caras já mandavam mensagem. Sabe? Aí falaram assim. Estou aqui já com o meu creme. Já estou nu. Estou nu aqui no meu quarto. Esperando essa Dica Quente. É maravilhoso. Aí a gente ficava escolhendo o filme. Com a sinopse mais engraçada, né? Assim, sei lá. Carnaval dos boys. Aí o Tavares. E o Tavares que lia. Porque é o cara que tem a voz. É. Aí ele falava. Eles. A folia. Uma folia anal. E a direção? A direção. Os atores, hein, Tavares? Não, os atores já morreram. É. Os atores também já morreram. Também já morreram. Paridade. Mas eram quadros que a gente pensava. A gente não sentava. Vamos criar o quadro tal. Era um negócio que funcionava no programa e a gente transformava o negócio em quadro. E essa Dica Quente a gente fazia uma sacanagem também. Às vezes. Tá o entrevistado lá. Um convidado. E pegar o entrevistado e falar. Cara, hoje você vai dar a Dica Quente. É lei. Tudo nobre. Dica Dica Quente. Oi, marinheiros. Não sei o que. Você fazia direto. O cara entrava na onda e achava o marinheiro. Porque não dá pra ir num lugar como esse e não relaxar. É. O cara tem que entrar na onda. Não tem que entrar na brincadeira de vocês. Trava na onda. Difícil, difícil. Tem algum treinador de futebol lá? Fala aí. Cara, lembro muito. Lazzarone sempre ia lá. Vamos lá, porra. Lazzarone é bom de resenha, rapaz. É bom, cara. Tipo, ter levado o Lopes lá. Porra. O Lopes eu acho que não quis ir, cara. Sabe quem... Porra. Caralho. Que razão da minha torre esboita, né? Foi. Raul Plasma. Raul Plasma. O cara que começou, goleiro, ele lançou aquela coisa da camisa amarela. Sim. Goleiro só ganha com camisa cinza, preta, tal, não sei o que. E aí começaram a chamar ele de veado. Porque, assim, pô, é o cara que... Com a camisa amarela, sei lá. Aí acharam que ele tinha um cabelo comprido. E aí ele ganhou essa fama, tal. Quando ele foi jogar no Cruzeiro. Ele é... Acho que ele é de Curitiba. E aí ele fez carreira, pô... Carreira vitoriosíssima no Cruzeiro. E aí ele contou a história que é o seguinte. Aí os pais foram visitar ele. Em Minas. E aí ele, porra, andando pela rua. Pá. Foi almoçar. Foi passear com os pais. Aí todo mundo fala. Raul, viado. Fala, Raul, seu viado. E aí todo mundo fala isso pra ele. Fala, viado. Aí a mãe dele falou. Filho, por que todo mundo te chama de viado? Fala, é um jeito mineiro, mano. É um jeito mineiro. O pessoal faz assim. Chama todo mundo. É, tal, beleza. Aí foi ver um jogo cruzeiro, não sei o quê. E aí a torcida toda do Atlético. Raul, viado. Viado. Aí ficou. Tá, beleza. Foi lá. Acabou o jogo e tal. Aí ele falou que a mãe ia passar o final de semana. Acabou o jogo e tal. Aí a mãe dele foi no quarto dele, assim, de noite e tal. Aí chegou pra ele. Meu filho, senta aqui. Aí ele falou assim. Fala pra mamãe. Você é viado. Aí ele. Não. Não, mãe. Não, mãe. Pois é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pessoal na rua. Aí, filho. Porque cabelo, camisa amarela. Chamava de Wanderleia. Tinha uma pireira, não sei o quê. Aí ele. Não, mãe. Não sei que beleza. Aí foi. Levou a mãe depois no aeroporto. Pai. Quando voltou pra casa. Aí ele foi. Pô. Aí ele foi dormir. Tirou a roupa, não sei o quê. Aí ele tava assim de frente com o espelho. Aí ele ficou olhando, ficou olhando. Ele falou. Pô, como é que eu tenho uma pinta de riágua mesmo, cara? Assim, cara. Não é bom, cara. Ele tem cada história. Muito bom, cara. Que, cara, é... Pô, ele tem história muito... Qual foi? O Zico... Não, o Zico na televisão. Ele gravou com a gente no... Pensando na bola. Isso, isso. Eu lembro de uma história agora. Porque eu tô com muita vontade de mijar. E a gente fez o... A promoção do primeiro evento que teve aqui do UFC. O UFC aqui no Rio de Janeiro. Então, eu queria ver, né? O UFC, né? Teve um primeiro UFC lá, não sei o quê. Depois quando o UFC... Deve ter sido 2009, isso. Por aí. 2010. E a Oi... É. E a Oi tinha uma parceria ali com alguns atletas e tal. E levaram durante a semana o Minotauro. O Lioto. O Lioto, sei lá, o Vitor Belfort, enfim. Aí no dia do Lioto... O Cigano. Cigano também, né? Caraca, maneiro. Aí o Lioto foi esse dia. E a gente ia sortear um par de ingressos. Tinha acabado. Tinha acabado. Ninguém tinha. O Rio de Janeiro inteiro criando UFC. Só a gente tinha. Só a gente tinha um par de ingressos pra sortear. E tava o Lioto Machido. Ele começou a contar a história. A gente perguntou da história de bebê mijo, né? Aquele bebê mijo. Sabe dessa? Que ele bebe mijo. É, a urinoterapia. Urinoterapia. Primeiro mijo. Primeiro mijo do dia. Segundo não vale. É. Agora, importante. É no seu. Tá na sua torneira. É. 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 Não acredito que eles fizeram. Não acredito. Calma, você vai chegar lá. Não acredito. Mas, irmão, mas olha só. Tem que ser ouvido em foda. É um ingresso. É um ingresso. Só tem um par de ingressos. É um ingresso. Ninguém mais tem. Então tem que ser um vídeo. É horrível, meu irmão. Capricha. Aí faz vídeo, porra, mais foda que você puder. Aí não vai adianta botar, eu quero. É, eu quero. É. Tudo bem. Aí chegou o primeiro vídeo. Olha, legal. Cara, o segundo vídeo. Eu tô aí maluco. Brigando mesmo. Saiu na porrada dentro do escritório. Escritório. Cara, os caras ficam lá em cima da mesa. A mesa quebra. Quebra. Os caras saem na perrada mesmo. Falei, caraca. Aí colocaram os caras aí. Aí vai. Valeu. Vai crescer. Estamos indo na porrada. Não parou. Não parou. Aí eu falei, olha, já temos um vencedor. Aqui chegou um vídeo. Peraí, calma que chegou outro aqui agora. Aí eu tava vendo. Primeiro que eu tava com o computador. Falei, cara, não é possível. Chegou esse vídeo. Atenção. Chegou aqui o vencedor, hein. Temos um vencedor. Aí aparece o moleque. Oi, galera. Rock bola, tudo bem? Copão assim, né? De plástico, transparente. Mijo dentro. Ele. Saúde. E vira. Ele falou. Não valeu. Não, não, não valeu. Não, não valeu. Ele falou. A gente falou. A gente falou. Não, não. Não, não, não valeu. Temos que ver a coleta. Temos que ver a coleta pra saber se é mijo ou melhor. Se é mesmo. Claro, claro. Come mais água e volta. Deu uns 15 vídeos. O cara mandou o vídeo. Aí o cara mandou, pegava a raça dele. Aí ele botava. Direto, hein. Direto. O corte. O corte, para, pegou. Ganhou, né, cara? Ganhou. Cara, ganhou. 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 Ganhou a parada. Sim, eu escutava rádios. Muita gente falava que era sacanagem. Que eu prometia um monte de porra. Quem ganhava. Dá, mas dá, mas dá, mas dá. Uma vez o Valide foi lá e se fudeu. Ele falou. Foi fazer um evento lá. O Jungle Fight. Fala, pá. Era feriado, né? Ele falou. Mas tem alguém dessa porra, desse programa. Vou sortear aqui pra você. Quantos ingressos vocês querem? 300 ingressos. 300 ingressos? Não, ele falou. Ah, não. Ele tá ouvindo o seguinte. Quem pedir, hein? Quem pedir, ganha. Ingressos. Minha mãe, ele se fudeu. Foi uns 500 ingressos que ele tem que ganhar. Caralho, o cara não parava de chegar. A mensagem é eu quero, 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 eu quero. Porrão. Mas assim, provavelmente mais de 500. Fácil. Deixou uma porra num bolo, assim, de ingresso. Carucos. Carucos. Puta prejuízo é pra tomar, cara. Aí teve uma outra vez também que a gente fez essa promoção com a UFC também. Acho que foi um ano depois e tal. Não lembro qual era o lutador que tava lá contando a história. E a mente brilhante, né? Não sei se foi a minha ou a tua. Uma das duas mentes doentias, né? Falou, o primeiro ouvinte que chegar aqui na UFM, com os jangadeiros e tal, não sei o quê, subir no estúdio, tomar um mata-leão do fulano de tal, fatura o ingresso. Aí eu acho que alguém na direção da rádio viu que a gente tava ultrapassando um pouco. Não, e o detalhe, e o detalhe? O cara chegou lá. Peguei a pagar. Peguei a pagar. Peguei a pagar. Não, não, não. Peguei a pagar. Vai pagar. Chegou o maluco lá. Chegou. Chegou. Tem um cara que não participava da transcrição. Fazer que coisa? Não, não. Aí vetaram. Não, aí era promoção. A gente tá um louco, cara. Vai pagar o cara do estúdio. É. A gente atraía muito maluco. Pô, tem uma história também que é maravilhosa. É o seguinte, pô, a gente tínhamos um secto lá, um monte de fritz que a gente chamava. É. Tinha um monte de fritz, assim, os caras que, porra. Querido. Que a gente chamava de fritz que a galera me esquecia. A gente tá com vontade de mijar. Pode mijar, pô. Não, eu gosto dos fritzes. É. É. Eu gosto dos fritzes. Eu gosto dos fritzes. Eu lembro. A gente fazia todo ano na festa de final do ano nosso, que era o Freak of the Year. A gente escolhia o maluco do ano. E aí o cara mais maluco do ano ganhava um prêmio. A gente ganhava um prêmio. Aí o prêmio, assim, a gente arrumava com parceiros, amigos, o cara que era dono de uma loja. Então, às vezes o cara ganhava uma pica, uma torneira. O Mário Dimitro, o Monec Flávio, o Bamba Penhiana, os caras ganhavam o prêmio. Era um Bamba Penhiana. E aí é uma festa mesmo. Era um evento, show, atrações. Show, atrações. Pô, o Gigante Léo se apresentou lá. O Anão. Ah, de bandas. Era legal pra caramba. E aí tinha um cara fechado, vendido os ingressos todos. E aí o cara que fizesse a maior maluquice lá, não sei o que, a gente tinha jurado. Jurado. O cara de escolher e tal. Tiago Rodrigues, a filha do outro. Aí teve um garoto que, porra, o moleque, mandou um abraço pra ele, o Vitor Marília. O Marília. Cara, um moleque maravilhoso, inteligente, pra cacete e tal. Ele devia ter uns 13, 14 anos a mente também do antigo. E ele era muito fã nosso. Ele virou músico agora. Pô, o moleque tem muito talento. Caramba, ele era fã e vocês conheceram o moleque? É, moleque. Porque ele morava em Paraná, Malibão, por perto. E aí ele ia lá assistir a gente. E aí tinha uma pessoa na rua, tinha uma liberdade. Às vezes ele deixava o pessoal subir. Aí virou meio o nosso... É, a galera sempre tava lá. É. Almoçava junto. Aí tinha, moleque, vamos almoçar com a gente. Pô, pô. A gente almoçava com... Pô, tá, vambora, vem com a gente. Aí ele fazia algumas imitações. Virou Marília porque ele imitava Marília e Gabriel. Sim, sim. Aí, pô, beleza. Aí, resultado. Começou a ter muita gente. Começou a dar uma merda. Quando levava uma gostosa, o prédio quase, pô, parava. Levava uma Viviane Araújo, alguém lá. Pô, pô. Aí começou a dar problema. Aí oi falou... Ó, mulher melancia, lembra? Não, mulher melancia, meu amigo. Nunca vi nada igual. Cara, era engraçado assim. A gente ficava num mezanino, estúdio. Então a gente tinha uma visão assim pra um andar quase inteiro, né? Da oi. Quando a gente entrava no ar meio-dia, você via a galera saindo. Porque, pô, o pessoal ia almoçar. Cava vazio. E era área de tecnologia. É área de tecnologia. Meu irmão, aí deu. Chegou a mulher melancia. Meio-dia, cheio. Lotado. Meio-dia e quinze, cheio. Meio-dia e meia. Cheio. Ninguém saiu. Acabou o programa, meu amigo. Uma, uma e meia. Cara, tinha um mundo na porta do estúdio, assim. Cara, uma porrada de maluco, de marmanjo. Pra tirar foto com a mulher. Pra tirar foto, pegar o cloro. É um mundo, gente, cara. Então assim, aí começou a dar um problema. A Oi virou e falou assim... Não, gente. Não dá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não dá mais... Subiu, primeiro direito. Não dá mais... Quer que espere? Não. Aí é assim... Você tá precisando de ajuda? É. Aí... Viu uma determinação da Oi, assim. Pô, gente. Não dá pra subir. Só quando você... Sei, tá? Ah, enfim. Aí a gente avisou a galera. Não vai dar mais pra ver. E como esse moleque era muito fulano nosso. Ele gostava muito do programa. Ele arrumou um jeito... A cabeça dele de... De subir. De frequentar a gente. Aí um dia... Ele procurou a gente e falou... Pô, gente. Queria conversar com vocês. Tal. Não sei o que. Pô. É o seguinte. Eu tô com um câncer no cérebro. E... Já tá rindo. E, cara... Eu... Pô. Sabe? Fui diagnosticado. Eu devo ter aí mais uns seis meses de vida. E não sei o que. E tal. E, pô. Não sei o que. Eu falei... Pô. Aí, pra casa. Eu ori. Caralho. Que caralho. Pô. Com a minha mulher. Eu falei... Caralho. Moleque com 13 anos. Cara. Inteligente. Moleque. Uma vida pela frente. Cara. Gente. Porra. Triste pra caralho. Tudo isso. Aí fomos no presidente lá da Oi. Caralho. Pô. Irmão. Dá pra liberar pra... Pra esse garoto. Vitor. Aí pedimos o nome dele. Porra. Quando ele quiser. Aí eu falei... Vitor. Você vem quando você quiser. A hora que você quiser, cara. Porra. Não sei o que. Aí eu ficava perguntando. Como é que tá essa história? Não. Tô. Minha avó. Não sei o que. Eu devo ir pros Estados Unidos. De repente. Vou tentar uma terapia. Não sei o que. Pô. Beleza, né? Ok. O moleque continuou indo lá direto e tal. Até um dia que o moleque sumiu. Assim. Ele tava com a gente. Foi almoçar com a gente. Aí. Fomos embora. Aí recebe uma ligação. Tipo. O programa acabava um e-mail. Foi almoçar umas três. Três e pouco já tinha acabado. Tenho umas seis. Mais ou menos. Toca o meu telefone. É um amigo meu. Que trabalhava em gravadora. Falou. Pô. Vaguinho. Tudo bom? Como é que você tá? Beleza. Tá. Você sabe onde tá o Vitor? Aí eu falei. Pô. O Vitor moçou com a gente, cara. Como ele não voltou para casa até agora? Eu pensando. Pô. O moleque morreu. O moleque tá com câncer lá no cérebro. Empacotou. Em algum lugar no meio da rua. Falei. Como assim? Não. A mãe tá desesperada. Todo mundo procurando. Aí eu falei. Cara. Não sei. Tô mal e tal. Aí eu virei para esse meu amigo Genézio. Falei. Genézio. Não sei se você sabe. Pô. Vou até falar uma coisa que eu não era para falar. Não sei se era uma coisa particular da família e tal. Pô. Será que ele não morreu, cara? Porque tem câncer no cérebro. Aí eu já disse. Que porra de câncer no cérebro é esse? Eu falei. Cara. Ele tem. Tem sim, cara. Não tem? Não. Tem sim. Aí eu falei. Aí eu me senti amigão assim. Porra, cara. É porque de repente ficou uma coisa mais restrita. Família. Os amigos. Mais íntimos. Ele. Cara, eu sou muito amigo da mãe dele. Inclusive a mãe nem me pediu para ligar que te conhecia e tal. Aí eu falei. Onde? Ele falou. Cara. Porra. Será que eu vou ligar para a mãe dele? Pai livre. Tá, beleza. Dá 10 minutos para ter o telefone. É a mãe do moleque. Tudo bom, maguinha? Aqui. É a mãe do moleque. Isso aqui. Que negócio é esse câncer no cérebro? Aí eu falei. Pô, eu não sei. É para a gente. Cara. Aí ela falou. Tira. Não sei o que. Eu falei. Aí eu pensando. Não. Fiquei com a queda. Não é possível que ele não assumiu isso. Não é nada. Fiquei 13 anos. Ok. Cara, não. Não é possível. Não sei o que. Caralho. Era mentira do moleque. Para poder frequentar o estúdio. E ficar. Cara, ficamos mal. Cara, fiquei muito mal. A gente via triste assim. Caralho. Caralho. O moleque vai morrer a qualquer momento. Caralho. Filha da puta. E aí o pai. Vamos perder um frique no campeonato. Aí o pai dele. Teve um dia. O pai dele. Foi com ele. Lá no estúdio. Para ele se desmimpar. Para ele se desculpar na frente da gente. E aí. Fala. Fala. Fala aí. Eu não sei o que. Ele. Não. Eu menti. Eu menti. Porque eu queria continuar assistindo o programa. Falei. Caralho. Mas tu não podia arrumar uma outra. Eu quero uma. A desculpa que eu vou dar. Porra. Tem um câncer no cérebro. Deve né. Tranquila. Para cacete. Você fazer. Ele virou o que. Esse moleque. Político. Virou música. Música. Que mentiroso. Quando. Uma vez eu potei isso. Cara. Não sei. Ele foi com a namorada. Sei lá. Alguma merda que ele fez aí. Sumiu. Não sei. Ela nem sabia o que ele estava. Cara. Aqui meu terapia não estava. Aí eu lembro. Aí eu lembro que o. Acho que o Rick. Pergando. Foi lá no programa. Alguma coisa. Ele te contou isso. Ele falou. Cara. Esse moleque é chênio. Esse moleque é chênio. Eu falei. O moleque. E ele construiu. Mas só ele ainda não. Todo mundo. Ele é assim. O Bebê Moncha. O cara que era o repórter do nosso programa. Depois que o Jumbo saiu. Aí o Bebê Moncha. Pô. Cara. Tô querendo procurar um apartamento aqui. Por Ipanema. Porra. Porque eu moro muito longe. Eu sei o que. Ele falou. Pai. Corretor. Porra. Tu vai falar. A hora o moleque vai inventar isso. Por que ele? Porra. Liga pra ele. Aí ele. Pô. É mesmo. Tá. Liga. Aí tem um telefone lá. E falava com o Bebê Moncha. Ah é. Se eu não lembrava não. Aí ele. Aí falava. Seu Paulo. Seu Bebê Moncha. Um problema. Tô procurando. Aí tem um moleque engraçado. A voz. Falava. Tô tudo bem. Seu Bebê Moncha. Você quer. Tô de dois lados. Com independência. O que que você quer. É. Tô molão. Vou ver aí o apartamento. Ele com a faixa de preço. Primeiro ligado. Ele me disse. Não. Ainda não consegui. Mas vou conseguir. Fica tranquilo. É moleque. É moleque. É moleque. É moleque. A maior galera queria. Porra. A maior galera aí. A gente aparecia do nada. E querendo trabalhar lá. É. Foi. Parada explodindo de sucesso. É. Isso é direito. Ainda bateu em visão. É. E já que tu falou. É moleque. Como é que surgiu essa parada na TV? Na TV. Primeiro a gente foi fazer um quadro. Em vários lugares. Vários lugares. Primeiro a gente foi fazer um quadro. Dentro do Sport TV. Que eram preliminares. Que entrava dentro do. Tá na área. Era o Escobar. Luiz Carlos Júnior. E o Marcelo Barreto. A gente entrava de vez em quando. Fazia uma graça ali. Isso aí. Foi a primeira informação do. Tá na área. Ele ia no final do dia. E aí a gente entrava. A gente entrava no finalzinho. Fazia uma graça ali. Tinha um quadro ali. Cinco minutos. Cinco minutos. Dentro do mesmo humor de vocês. É. Mas era um negócio mais nacional. Então não tinha aquele negócio do torcedor do clube. Mas era sacanagem em cima do futebol. O tema hoje vamos zoar. Sei lá. O Ronaldo. Aí o tema era o Ronaldo. E o detalhe. A gente gravava essa parada. Porra. Dois da manhã. Não. Menos. Mas assim. Não. A gente saia de lá. É. A gente saia de lá. A gente ia gravar tipo meia noite. Uma hora da manhã. E na época o Sport TV era na rua Itapiru. Não sei se sabe onde é. No Rio Comprido. Pra quem não. Sabe quem não é no Rio de Janeiro. Faixa de Gaza. É conhecida também popularmente como a faixa de Gaza. Tem um morro aqui. Um outro morro aqui. Sendo que esse morro aqui. Ou tem esse morro aqui. Esse morro aqui. Ou tem esse morro aqui. E essa rua é no meio. A gente saia tipo duas horas da manhã. A Vanessa foi assaltada lá uma vez também. Várias pessoas do Sport TV. O prédio era multilindado. Era blindado. O prédio era blindado. Era blindado. Era foda. E tu saia lá de duas horas da manhã. Sim. Tranquilamente. Aí se você fosse pra um lado era perigoso. O outro também era. Porra. Falava meu irmão. Lembra? Uma dura de madrugada, cara. Porra. Com crachá. Não, não. Que crachá. Eu já ficava com crachá na mão assim. Se parasse a polícia. Qualquer coisa. Aqui. Bebê. Porra. Eu sei. Porra. Eu saia de lá de noite. E aí. A gente ficou um tempinho nesse negócio. Não recebia porra nenhuma. Pagava o mal pra caramba. Também não vou entrar em detalhe também. Falar que era o Vinícius. Um abraço pro Vinícius. Pô. Mas o programa era maneiro. O programa era maneiro. E aí tentou um convite pra gente ir pra TVJB. 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 Que é que ela entrou no lugar da CNT. Um cara lá. Arrendou a CNT aqui no Rio. A concessão aqui no Rio. Pra colocar... Nelson Tanuri. Isso. Dona do Jornal do Brasil. De doca. A gente tinha uma fama meio esquisita no mercado. A gente tinha uma academia ali no... Tinha a Estação do Corpo. A gente tinha lá também. O Jabazinho. Então aí o cara contratou a gente. A TV ficou quatro... E era o bom de todo, né? Era o bom de todo. Isso. Aí a gente tinha o Esmigo já também. Aí a TV ficou quatro meses no ar e não pagou ninguém. Pagou ninguém. Pagou a gente um mês por engano. Por engano. E aí foi legal que a gente via a produção mingando, né? Primeira vez... Paga por engano. A gente tirou uma nota. Alguém botar lá pra fora. É. Que ninguém recebeu. Só a gente. Todo mundo perguntava assim. Se receberam? Receberam. Não é possível. Todo mundo. Ninguém. Só a gente. Não, eles levaram uma galera. Boris Casoy. Era uma galera de nome ali, pô. Uma rapaziada, cara. Pra contratar vocês nessa época tinha que estar... Não. Qualquer dor real é mal. Não, não. Não, não. Não, não. Mas essa história foi... A reunião foi boa também. A reunião foi boa. Fomos pra reunião, né? E o cara que ia contratar a gente. São Severino? Aí o cara... Não, não. Não, não. Não, não. Sei lá. Aí, pô. Cara, porque eu não vou levar. Aí, pô. Naquela resenha, né? Pedimos quanto? O quanto? Aí, X. Aí, cara. Não, X. Não, X. Porra, vou pedir muito. Porque é negociação, porra. Pede muito, pô. Depois o cara... Não, não. Não, vou pedir. Vou pedir. Aí todo mundo chegou. Falei, não. Aí pede menos. Eu falei, tá bom. Aí quando chegou na hora, pá. Medi muito. Pedi muito, cara. Fechado. Ok. Pode trazer o contrato. É. Assim mesmo. Aí eu falei, caralho, a gente saiu de lá. Caralho, o copilão foi malhosa, caralho. É que sabe. É, porque a gente podia pedir 15 milhões que a gente não ia pagar mesmo. Hã? Qualquer dinheiro. É, foi pagador. Bem legal. Não, a gente tentou com a advogada, mas não conseguiu. É, mas aí... Depois a gente começou a pichar a própria TV no ar, né? A gente saiu... A TV ficou mais um mês no ar. Que era a única TV que tinha uma novela gravada por celular. Que era tudo escuro. Que era tudo escuro. Era uma merda. Coração navegadora. Uma porra assim, né? E aí a gente começou a fazer vinhetinha, né? TV, JB. A TV que te leva pro SPC. Falei, gente. Falei pra pessoal falar. A TV, JB. Pague o rock e bola. Pague o rock e bola. Aí chegou uma carta. Uma intimação. A gente continuava no site. A gente continuava na rádio. Sim. Tinha saído da TV, mas a rádio tava lá. E porra, com a puta audiência na rádio. Há muito uma audiência com a TV, JB, né? A gente fazia essa merda. Aí mandou uma notificação. Vocês estão denegrindo a imagem da TV, JB. Que imagem? Imagem de uma merda? Uma merda. Uma escada. Uma vernalda. Que é uma carinha. Falei por elas mesmo. Falei por elas. É, é. E o detalhe é que, assim... Ficamos três meses. Três meses. Três meses. E aí você via que a pararia ia minguando. Falei que vai dar merda. Tá merda. Pô, primeiro dia que nós fomos gravados. Eles chamam... Pô, puta. Uma puta produtora. Ia pra uma piscina. Caralho, piscineiro, camarão. É, tudo uma estrutura. Porra, pifé. Falei, caralho. Pra levar pra casa, maquiador. Produtora. Segundo mês. Aí já, o pifé já era um... Um salgado. Segundo mês a piscina já tava verde. Já tava verde. A maquiadora já tinha ido embora. O bifé era um... Aquele biscoito, um presuntinho. O cara jogava assim, uma paradinha. Não tinha mais nada. Precisa, uma maçã. E tava. Falei, tá ficando ruim. O terceiro já não tinha nada. A terceira vez era a gente fazendo maquiagem. Aí ia assim, ó. Se quiser, faz. Se quiser, não faz. É, foda-se. É. E aí depois tive uma oportunidade de... Daí a gente voltou pro Sport TV de novo. Mas com a ideia de ter um programa nosso. Porra. Porque o Emanuel, que era o diretor da rádio, era super fã do programa na rádio. O diretor do Sport TV era fã do programa na rádio. E levou a gente pra lá. Pô, vamos fazer um programa lá no Sport TV. Pô, mas como é que vai ser esse programa? Vocês sim. Não, aí já eram seis, mais o Bolinho que encontrou. A gente reencontrou o Bolinho que tava trabalhando no Sport TV. Foi um goleirista. Então eram sete. Isso. E aí fiz um programa chamado Pisando na Bola. Pisando na Bola. Foi bem legal, cara. Só que a gente ficou um ano pro programa ir pro ar. Porque ninguém sabia o que a gente ia fazer. Porque não era o Rock e Bola da rádio. Tinha que ser um programa de esporte. Num canal de esporte. Podia replicar o Rock e Bola? Não, porque era nacional. Entendi. Então a gente tinha que criar um negócio do zero ali. Como é que vai ser esse programa aqui? Ninguém sabia. A gente sentava, discutia e falava, cara, não tem um formato aqui. E botavam os diretores ali que não enxergavam ali a forma de fazer e tal. Era a galera mais quadrada de fazer programa tradicional de esporte, né? E a gente ia pra lá, fazer porra nenhuma, tipo, bandejão. Chegava lá, recebia, que era bom, né? Durante um ano. E fazia pilotos. O piloto a gente entrava, ficava no estúdio. Falava, três abobrinhas. Acabava, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Caraca, amigo. E era pilotos pra sempre, né? Aí fizemos. Aí fizemos depois. Foi pro lá, ficamos um ano. Aí ficamos um ano. Foi muito legal, cara. E aí veio o Pedrão, que era o primeiro diretor do Pânico, na TV. Aí pegou o programa. Fizemos um programa legal. Aí pegou o programa, deu um formato. Teve o nome de Pisando na Bola. Mesma coisa. Aí ficou legal pra caramba. Fizemos um programa maneiro. O programa só saiu da grade do Esporte TV, porque teve uma mudança no canal. O cara que entrou, achou que o programa não se encaixava no Esporte TV, porque era um programa mais crachado, um programa de humor e tal. Você sabe que até hoje perguntam sobre o programa. É, cara, o programa era muito legal, cara. É mesmo, até hoje. Cara, fizemos muita coisa. Cara, volta de meia. Isso foi o quê? Em 2010? Isso foi em 2010. Vocês faziam em 2010 o que os caras estão querendo fazer hoje. É, sim. Claro que nada contra os caras, mas com uma liberdade muito maior, né? Já faziam isso pra caralho na raiva. É, o Manuel deu essa liberdade pra gente. Pena que trocou a direção, né? Isso. A gente fazia, cara. A gente fazia. O programa é muito louco, também. Muito louco, também. Muito louco. Maneiro. E o quadramento, os malucos, assim, pô, esse cara tinha um quadro, nós armamos um quadro que eles dois ficavam comentando, ele e o Tavares, então às vezes a gente botava o quadramento aqui e cortava o velho da cara. Isso aqui pra baixo, o cara não entendia nada. Era uma sátira no próprio canal, né, que a gente fazia, né? Porque o cara fala fora do ar e chega no ar e o cara muda de opinião. Então a gente passava sempre fora do ar. Pô, esse cara é uma porra. É, que era empreendedor pra deixar, claro que era fora do ar, né? Aí eu falava assim, pô, pô, vai fazer o quê no Corinthians? Aí eu não ia, potei nada, não sei o quê. Aí entravam lá. Aí a gente falava, vai de contratação do Ronaldo. Que contratação, hein? Vai de jogador. Vai de jogador. Aí eu falava, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô ficava sacaneando. Era o Mojimirim, tudo que era ruim era o Mojimirim. Aí, poxa, chegou uma carta do presidente. A torcida, parecia os jogos do Mojimirim. Que o Mojim... Na bola, que é perseguição. É, é. Uma vez a gente ligou, a gente ia fazer uma pelada contra o Cacete Planeta, contra o Tabajara. A gente ligou pro presidente do Mojimirim pra pedir as camisas emprestadas do Mojimirim. O cara foi um puto, né, poxa? O cara no ar... Não, ele ligou fora do ar, combinando e tal. Combinando, é. Só o Biá, o pai do Biá. O Dei Paraíba, nós fizemos antes. Dei Paraíba, é. Que era um jogador que era do Guarani, o Centroavante, que era cabeloso. Cabeloso, cabelão, assim. Caraca, não é estranho. Muito cabeloso. Feio, mal formadinho, feio. E aí, a gente resolveu lançar a carreira, que era abuso, não sei o que, não sei o que lá, e nós fomos cobrir um jogo do Guarani, lá no campo do América. Cachicha. Isso. Aí nós cortamos um pedaço do cabelo. O que é o Guarani? Fala, pô, vamos sortear. Deixou. Não, mas... Queria também, né? A galera conhecia, o Jaca. Eu gostava, né, cara? A galera curtia. A galera curtia, cara. E a TV? Vocês ficaram bem na TV? E o programa rodava muito pelo seguinte, ele tinha meia hora. Ele entrava depois da série B, do jogo da sexta, entrava o primeiro programa, e como ele tinha meia hora, ele cobria muitas brechas de programação do Sport TV, porque às vezes é um jogo de vôlei, puta, acabou mais cedo. É, ele rodava semana e tira. Aí precisava ficar aquele, puta, aquele período ali. Entendi. E ia cobrindo mais lá. Aí ele, opa, bota o pisão na bola, bota o reprisão. Então, às vezes, porra, no final de semana, a gente rodava, sei lá, cinco vezes no canal, no Sport TV 2, pô, não, isso dava uma reprisão maneira, cara. Cara, eu lembro de um sabo com dinheiro pra caralho nessa época aí. Não, mais ou menos. Não. Mais ou menos. Quem tava solteiro, vamos dizer, quem ficava solteiro se deu bem. Se deu bem. Porque a gente tava no jornal também, a gente tava fazendo teatro, a gente fez teatro por um tempo, era um stand-up pro stand-up. Fizemos, cara, fizemos um espetáculo, cara, foi muito maneiro. Porra, por que você não faz essa porra? Cara, a ideia do stand-up começou de uma forma, do Sérgio Malandro, a história do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro tava aqui no Rio, legal que ele reconhece e fala isso até hoje. E aí, ligaram pra mim e falou, Araújo, quer levar o Sérgio Malandro no programa? Falei, porra, lógico, o Sérgio Malandro, deve ser legal pra caralho. Mas o Sérgio Malandro foi, contou aquelas histórias dele e tal, e falou, porra, o cara que foi na bilheteria e falar que veio pelo rock e bola aqui, ganha 50% de desconto e tal. E nessa época, o Sérgio Malandro tava começando no stand-up dele. E a entrevista foi... Foi boa pra caramba. O teatro tava bem vazio. E o teatro tava ruim. Era aqui, eram grandes atores aqui na Barra. Sim, tava ruim. E aí tava fraco. E ele, inclusive, comentou, pô, cara, tô pensando em voltar pra São Paulo. É, tá dando certo. Tá dando certo e tal. Porque acho que a galera não comprou a ideia, assim, pô, o Sérgio Malandro um humorista. Fazendo show e tal. Ficava fazendo o Gluiae. E o show era muito bom. O show era muito bom. E aí, porra, a gente, na promoção, quem chegar lá na hora falar que é do rock e bola, e aí é, rock e olha o malte, enfim, ganha 50% de desconto. Aí, porra, foi na hora do show, acabou o show, o Sérgio Malandro perguntou, quem veio aqui pela Mix? Quem veio pela Transamérica? Tu acabou. Quem veio pelo rock e bola? O teatro inteiro levantou. O teatro inteiro. Tava lotado. Lotado. O teatro inteiro levantou a morte. O teatro praticamente inteiro, cara. Lotado. Primeira vez que lotou. Aí ele ficou maluco. Chegou sábado, eu fui cheio pra caralho. Domingo cheio. Aí falou, cara, precisa ser de novo. Você voltou a lotar. Aí ele voltou. Aí o pitaco bombou. Aí o cara que era produtor dele conversou com eles, pô, você perdeu dinheiro, cara. Você tomou tanto teatro que usou a porra, cara. Porra, não dá pra vocês, porra. Aí, porra, desenhamos lá um... Começamos a fazer, desenhamos lá um... E a gente nem espia, cara, o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer, como é a gente... Se era futebol, A gente não tinha nem tipo de duração, quanto tempo o texto que a gente ia fazer e ia... Mas você sempre foi humorista? Você? Não, cara, a gente sempre teve humor, eu acho. Olha isso aí. Sempre que ela olhou com humor, assim. E a gente... Não é diferente, né? Falar aqui, pra ninguém ver. Não, é bem diferente. A gente sempre teve a virtude do seguinte, cara, vamos ter a casa. Então, aí, por coincidência, pintou um evento pra gente fazer em Niterói, né? É. Durante a Copa de 2010. 2006, né? 10, 10. E aí, assim, no final de semana pra gente falar de Copa, esporte, não sei o que, a gente falou, pô, aí pode ser um teste interessante pra ver como é que funciona, para o teatro. Cara, nós fomos lá pra fazer, a gente não tinha a menor ideia de tempo, como a gente ia fazer. Pô, normalmente o espetáculo durma uma hora e pouco. Nossa, já tinha duas horas e porrada, a gente não sabia como acabar. É, 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 e o teatro lotado. E só homem. Lotado. Lotado, Cabeça de time. Isso. Aí fizemos, aí fomos acertando as histórias, o caramba, fomos fechando, aí conseguimos fechar, aí, porra, aí o espetáculo voou, cara, durante o tempo. Aí fizemos a temporada nos Grandes Atores. Muito tempo, cara. Fizemos uma quita, quita-feira nos Grandes Atores. Qual era o nome? Qual era o nome? Talk Show de Bola. Talk Show de Bola. Aí, cara, ficava do caralho, lixia. Só que a gente percebeu, na primeira vez, que só tinha homem. Então a gente tinha que botar piada que trouxesse a mulher pro teatro. Quem vai ao teatro é o casal, né? O homem e a mulher ali. Então a gente começou a mudar ali. Saiu um pouco do foco do futebol e trouxe umas coisas cotidianas ali, relacionamento, casal, pecanagem. Foi a gente descrevendo. Isso. A gente achava ali as piadas assim, pô, uma piada boa, essa aqui fica pra esse, esse aqui não sei o que. A gente bem que revezava lá na frente pra contar essas piadas. Precisava muito recurso de telão, de foto. Nós tínhamos um sonoplástico vindo de verdade que era muito bom. Então soltava algumas coisinhas, umas músicas. Aí matava a mulher da plateia. Eu como? Ela vinha tímido. É, é. Gente, cara, hoje isso é proibido. Mas, cara, o espetáculo bom, cara. E a gente, assim, os melhores os dias que nós fazíamos eram assim, tipo, terça-feira, quinta-feira, porque era um dia que ia só os caras. Porque a mulher, sempre assim, acontecia, chegava sábado e domingo, ela falava, vamos sair, vamos pro teatro. Mas pra quê? Pra ver o negócio de futebol? Tinha ver o futebol o dia inteiro? Então, assim, quando a gente tinha um dia que era, digamos que o cara talvez fosse sozinho com os amigos, e aí bombava muito mais. Engraçado isso. E aí a gente fez uma temporada no Rival, né, cara? Terça-feira, lá no centro. Que caralho! Ficava lotado. E era bom, porque o Rival é o seguinte, não era um teatro, era uma casa de espetáculos. Então, o cara saía do teatro, o cara saía do trabalho cinco e pouco, seis, a gente entrava sete, sete e pouco. O cara bebia, o cara bebia, o cara já tava bendo, né? Qualquer merda! Qualquer merda! Aí, de vez em quando, eu tinha um constrangimento, né? Porque, pô, terça-feira, então, às vezes, eu tinha uma piada, uma piada que eu ficava assim, né? Você veio de onde? Você veio de onde? Aí, tudo bom? Vocês? Aí, pô, o cara direto. Aí, depois que eu descobri isso, aí eu fazia mais vezes, né? Tudo bom? E aí? Namorados? Aí, o cara... Noivo, tal. Casado? Eu falei, deixa pra lá. Já entendi. Terça-feira, foi direto do trabalho, eu queria, feche, beleza? Ó, o cara até... É, aí, pô, Beleza, então, assim, cara... Já teve a sensação de casal, de gays, assim, saindo no meio da peça, eu lembro disso. É, a gente fazia piada com tudo, né, cara, naquela época, né? Cara, meu irmão, eu não vou reproduzir aqui, mas a gente, pô, a gente fez piada com Bruno, com Adriano, com Elisa e Sabão. É, cara, o Adriano, tinha piada que falava dele, pô, que ele sentiu falta da, porra, da comunidade, da favela, a gente falava assim, pô, meu irmão, o cara tinha tanto dinheiro que ele podia fazer a porra do favela dele em Milão, porra, construía dele, porra, pegava do lado da casa dele, trazia, porra, fazia 700 barracos, um campo, tudo, podia fazer, o que a gente tinha que vir, porra, voltar pra cá, a barbaridade, assim, dos caras. Nós fizemos uma vez um espetáculo pra Unimed, é, do Fluminense, né? Fred, o Conca, Fred, o Conca na plateia, Celso Barro, e aí a gente falava essas barbaridades dos jogadores, passava o mal de Rita. O mal de Rita. É que o Marinho, tudo foi aí. Mas hoje, hoje a galera fica assim, hum, mas com a mão na frente, né? É, porra, não cabe mais, não cabe mais. Então a gente brincava, e aí o espetáculo foi muito legal, durante o tempo foi bem bacana. Mas é, caramba, foi, atacamos de todos os lados, não ganhamos dinheiro mais, porra. É, deu que não ganhamos dinheiro uma época. Se divertiram. É, porra, isso é divertido. Pô, teve uma época que a gente trabalhava, porra, Fernandão, a gente trabalhava tipo duas horas por dia. Teve uma época que a gente trabalhava na rua, e não fazia mais nada, nem você na vida. Não, ia pra academia. É. Teve uma época na Oi, que assim, foi um dos melhores períodos da nossa, nossa vida, assim, que a gente ganhava bem. E a Oi, e a FEM fez um projeto de verão, que era, ela pegou a programação, pegou a rádio, entre aspas, levou pro arpoador, aí botou um trailer no arpoador, a rádio funcionava de lá. Então, meu irmão, a gente chegava tipo onze e meia. De sunga. De sunga, perda, chinelo, camiseta, fazia o programa. Cara. Entrava meio dia no ar, terminava um e meia, acabava, é, tirava foto com a galera, ó, tem que ficar sentado, dar um mergulho. Praia, chopinho. não ganha ideia. A gente tava na Record. Cara, aí era, cara, 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 que bom, foram anos. Foram, a Record foi muito legal também, a experiência foi legal também, porque era um negócio que não tinha estúdio, não tinha estrutura, que tinha um Sport TV, então era tudo feito assim, na rua, então a gente tinha que pegar o maluco, aí não era futebol mais, porque como a gente só tinha um dia de gravação, a pauta é, se vira, o que tem aí, se eu vou ter que gravar, Miss Gay Rio de Janeiro, se vira aí. E vocês, acho que dessa forma, se davam melhor do que a gente tinha. a cobrir o Miss Gay, não? Não, a Record é o seguinte, porra, é uma TV bem popular, apesar de ser bem popular. Isso aí. Então, cara, de vez, quando a gente fazia uma matéria, que era assim, porra, mulher rebolando, botava. Futebol de sabão, quase gostosa. Isso, futebol de sabão. Aí, narrando o jogo de futebol de sabão. Quase gostosa. Aí a mulher, é, quase gostosa. Aí, câmera, meu irmão, ele dava. Dava, um zoom assim, lá, que a gente ficava assim, porra, ia. E aí, o Ibope, um. Um. É, um zoom. cara. Era o que dava mais audiência na Record. Aí o Pismo autorizava. Era o nosso programa. Era o nosso programa, e o Pica-Palm. Um zoom. Um zoom no programa. Uma vez, o pastor chamou a gente, falou, vem cá, pra eu sentar uma conversa com vocês aqui. O programa deu oito no Ibope aqui. Por que que essa hora que deu pico? O que que foi isso aí? Aí o cara passou a gente. Futebol de sabão. Quase gostosa. Semana feita mais As gostosas É, as salas gostosas Caiolas das popossudas com não sei o que Até um dia que a gente chegou Que a gente falou, eu acho que deu Da mulher filé Não, é, que era o seguinte Essa não foi boa Por causa que a gente chegou Bateu no teto Quer dizer, furou o teto É, furou o teto Uma prostituta, não lembro Foi o que a gente levou no campeonato sul-americano de autofelismo E aí os caras malucaram aquecendo A mulher vinha e tirava a roupa na frente dele Os caras não conseguiam Que a sunguinha Ela só passava a sua casinha O cara desconcentrado no carro A mulher filé era boa E você já se inscreveu? É verdade, caralho É isso aí Já falei já Já falou Deixa ele contar no filé Já falou Toda parada toda Ele tá tão animado com a história que ele esqueceu Se inscreve aí, caralho Se inscreve logo Era o seguinte Era ali nas barcas Aí, pô, montamos lá A estrutura toda lá E a brincadeira A coisa da família brasileira Programa da família brasileira Que era a mulher filé Com a bunda A bunda Ela tinha uma brincadeira Que ela travava o celular Sim Tá vendo? Tá bom E o cara tinha que conseguir Tirar Tirar o celular O celular dele Dava o celular dele Ela travava e o cara tinha que tirar O cara tinha que tirar Apenas uma Só podia com uma das mãos Só com uma mão E aí o meu câmera pegava Pum Assim dela de frente O celular ali no meio E o cara metendo a mão na bunda Uma da tarde, sábado Uma da tarde, sábado Sábado Pra passar isso Aí chegou um momento Que falou assim Aí alguém sensato lá Alguém falou assim Pô, aí Acho que Pegaram pesado demais Eu acho que foi demais Cara, mas A gente fazia Uma vez cobrimos aquela feira Feira erótica Cara, fomos cobrir aquela O que tem todo ano Esse era o pânico É isso aí A gente fazia Não só fazer futebol Tinha que fazer tudo Futebol É, a gente cruzava o pânico Várias gravações A gente cruzava o cqc Era muito legal Era a gente gravando aqui O pânico aqui O cqc aqui Aí nós fizemos essa feira erótica Aí a gente queria Pô, já que ele tá aqui Vamos brincar nesse brinquedo Todo aí Vamos rodar isso Aí tinha um negócio Que era uma parada Que você entrava Num caminhozinho escuro Sabe Ficava assim E aí era um negócio Sensitivo Que a pessoa Não, não, minto Você colocava A gente andava com venda A mulher ficava passando a mão E a mulher ficava passando a mão Você passava a mão nela Isso Era uma das paradas Da feira erótica Vocês achavam que era uma mulher Não, é Tem isso também É Tem isso também Tem isso também Aí a gente era Comendado e tal Não, era mulher Com cara Quero ouvir Isso Aí pediu pra gente Pediu, é Minha mulher não trabalha nessa porra Deixa ela passar a mão em você Isso Aí era pra você Você sentia Você sentia e tal Aí a gente entrava no túnel Aí ficava Aí daqui a pouco Você tocava Eu tocava Não sei o que Aí você Opa, sai Ô, que legal Daqui a pouco eu tô assim E ela falou Aí a menina falou assim Gostando, Alexandre Aí eu Aí ele Como é que ela sabe Porque você tá com o crachá pendurado Sobre o crachá pendurado Caralho 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 E tá recebida Tá recebida Aí foi mandando embora Assim, não sei porquê No final do ano Uma reunião antológica também Tem missão Tá Da reunião Vai Assim, tiraram o que? Desce, né Nas melhores famílias O nosso horário Pegaram o nosso horário Pra filha do Foi a filha do Edir Macedo Eu acho, né Eu acho justo Justo Melhor, né Caraca Até que hoje É Escola do amor Escola do amor Aí até hoje Aí tirou o programa do ar E aí nós fomos pra reunião Aí O cara que foi lá Era o chefe lá Era o diretor de comunicação Vice-presidente de comunicação Mas sempre era Pessoal ligado à igreja E aí, cara Todo mundo com o celular ligado Gravando já A gente já sabia Que isso tem que ir Ai, cara O cara era Muito chucro E é engraçado O cara falou Nós vai demontir você Nós vai Cara, é daí pra baixo Nós vai As coisas aí Não deu certo É Sabe O que? Cara Aí Eu rindo pra caralho Aí a gente saiu falando Pô, foda não é ser demitido Foda ser demitido Pra um analfabeto E a gente tinha que se adaptar Pô, foi legal Foi um processo maneiro Foi legal Bacana Assim, de vez em quando Tinha uma situação Que alguém perguntava pra ele Pô, assim Pô, tinha uma vez que Uma escada comercial Virou pra mim E falou assim Pô, vocês E a gente já acabava De acertar com a Record Teve uma festa Que nós fomos apresentados Aí ela chegou pra mim E falou assim Vocês são evangélicos? Aí eu falei Olha, assim Mas eu frequento Igreja Desde cedo Aí qual? Eu falei Puta Aí eu manti uma lá Eu falei Pô, primeira assembleia De Deus Tinha uma Caraca Aí ela Ah, é Pô É ótimo Eu sempre fui Sempre frequentei lá Tal, meu filho E o Lopes tinha que parar O Lopes Com a gente Tinha que parar o carro longe Da Record Ficava puto Ele falou Pô, tem que parar O meu carro longe Da Record Porque tinha um São Jorge Tinha um São Jorge Aí a gente falou Não deixa o carro aqui perto não Alguém vai vir E sair em São Jorge Aí no teu carro Ele deixava o carro longe Pra poder Já era lá em Vargem Grande? Não Ainda era aqui Em Benfica Aqui em Benfica É, lá em Benfica Cara Eu lembro Eu fui lá uma vez Ainda em Porra lá Era numa ladeira Não Não Você vê que era Uma porra dessa Não, não Ali Era perto Do lado do Via Do Ananeri Perto do Via Do Perto da estação De triagem De metrô Nós estreamos Fazendo um quadro No Wagner Monte Cara E a gente A gente fazia Muita barbaridade E tudo ia pro ar E o pessoal Põe Essa estreia do Wagner Monte É o Tavares com a camisa aqui Eu sou perna de pau É Aí Cara E a gente fazia Essas piadas direto Aí teve uma hora Que A gente Ia cumprir O show Do Revelação Revelação Na casa Que era do Galinho Jesus Que era do 40 graus Ali na Lapa Sim Aí Eu A minha entrada A gente Começaram nos 5, 6 Então Tinha cada um Entravam Fazer uma entrada Diferente Então eu sei que Aí eu Cheguei na entrada Do Venceu com o microfone Aí eu falei Gravando Eu falei Tudo bom Como é que tá Não sei o que Vê aí É Recbola A Record É Vaguinho Aí a mulher Olhava assim Tá na lista não Falei Desculpa Vaguinho Wagner Monte Vê aí Se meu nome não tá aí Ela tá sim Aí eu fui Aí eu falei Wagner Monte Aí ela falou Ah pode entrar Seu Wagner Cara Muito pesado Cara Fazer piada Tudo né Tudo O Ben Solo Uma vez Da grande família A gente entrevistou ele Vendia pastel Na pele O Ben Solo Ele é Gay assumido Né Ben Solo E tá passando Volta e meia Fudido Acho que ele Tava até fazendo Agora um programa Fez um programa Multishow Que acho que eu lembro Que mais ele ficou Um período Complicado Foi pandemia Tá de muito Artístico Foi uma classe Que assim Vai tá artístico O que é o nome dele O que é o nome dele O Ben Solo Tá vendendo pastel aí Num evento Tal Não sei o que Você gosta de pastel De pêlo também O Ben Solo Cara Foda É É Caralho Aí acabou Só acabar Assim Acabou Continuou Porque parava E voltava Agora tá no YouTube E tá na rádio de novo Tá na rádio E no YouTube Há quanto tempo Tá lá E quanto tempo Ficou parado Pra voltar Não Na verdade A gente nunca parou A gente foi pra Bradesco Na verdade A gente começou Na Rádio Cidade Depois A gente foi pra O EFM Que foi ali o auge Do programa Que a gente considera Teve uma passagem rápida Na FM O Dia Que a gente ficou Três meses Na FM O Dia Mas o problema Da Vibop Tinha fila de anunciante A gente realmente Não sabe o que aconteceu lá E aí fomos pra Oi Foi sorte que a gente foi pra Oi Foi o melhor momento E depois a gente Acabou a Oi A Oi acabou A gente foi pra MPB MPB que era Rádio musical Que não tinha nada a ver Com a gente Mas a gente ficou lá Na MPB Aí surgiu a Bradesco Esporte Que era proposta De fazer uma rádio De esporte 24 horas Aí o garotinho Quis levar a gente Pra MPB A gente foi pra Bradesco A Bradesco Na rádio tinha problema De transmissão A torre ficava lá Em Terezópolis Não pegava direito A gente ficou um tempo ali A gente ficou muito tempo Escondido ali Porque a rádio não pegava E tal Aí quando a gente Sai da Bradesco Foi quando o Vaguinho Saiu do programa Bradesco Ele foi pra Globo E tal A gente não conseguiu Juntado Não vai ter mais ser pobre 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 E aí a gente Porra O Vaguinho saiu A gente trouxe o Calheiros Do programa A gente fez um concurso Um concurso pra eleger O substituto do Vaguinho E tal Isso é maneiro Eu vi Vocês Fazer um concurso Pra substituir A gente levava todo dia Um candidato E o cara participava E aí fazia uma enquete Uma votação Eles humilhavam os caras Humilhavam os caras Mas era muita gente Inscrita Tem isso também Eu sou muito filho Se vir alguém Pra substituir De nós A gente humilhava Teve um cara Que uma vez foi Com a língua presa Não foi? Tá de sacanagem Duas bolas de Tira o ovo da boca É Aí o cara O cara não conseguiu mais falar Ficava tremendo O cara foi Era amigo de alguém Que veio participar Do programa Porra, maluco Tem dois rolos na boca Pô, foi pra direita Cara, o maluco Não conseguiu mais Isso ao vivo Na rádio Ao vivo, cara Eles praticavam bullying Assim O bullying é a essência O bullying é a essência Do programa É a essência Entre vocês Entre a gente É Aí fizeram uma invenção Tal, ganhou o Calheiros A gente se arrepende um pouco E aí o O vaguinho saiu A gente foi pra Rádio Globo Recebeu uma proposta Pra ir pra Rádio Globo Já tinha recebido Duas vezes antes A gente tinha recusado A gente ficou na Oi Na época A gente era melhor Financeiramente E tal A gente nadava sozinho Ali na Oi A gente era maior Que a Rádio Na verdade E aí a gente foi Pra Rádio Globo Ganhou Ganhando nada Zero 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 A gente tava fora do ar Falou Vamos apostar aí E porra Vamos ver o que vai dar Aí ficamos um tempo Lá na Rádio Globo Seis meses Aí o Tony Platão Resolveu sair Falou Cara Não dá mais Não quero mais A gente trouxe o Frajola Que era um cara Que já Já frequentava o programa Desde 2002 E aí a gente ficou Na Rádio Globo E começou a fazer O padrão esportivo E aí começou a receber Um salário E tal Não sei o que A gente ficou mais Uns quatro anos Uns quatro anos Ali na Rádio Globo Ali E aí a Rádio Globo Mudou a programação Dela Virou totalmente A programação E a gente saiu E falou Pô e agora Acaba o programa Acaba o programa O que vamos fazer Vamos pra internet Já devia ter ido Pra internet Muito cedo A gente devia ter ido Pra internet Em 2010 Sei lá Quem me fala isso Se a gente tivesse Indo pra internet Lá em 2010 2011 A gente seria O Casimiro hoje Por exemplo Tenho certeza absoluta disso Certeza absoluta Estaria rico pra caralho Viajando Morando em Mônaco Ser amigo do Felipe Massa Felipe Massa E aí a gente foi Saiu A gente foi pro YouTube Vamos lá Vamos pro YouTube agora Mas agora no YouTube Já tá todo mundo no YouTube Então a gente é mais um Ali no YouTube Acho que ninguém faz Como vocês fazem Mas acho que muita gente Começou a copiar O formato O modelo Começou a fazer Esporte com humor Ninguém fazia isso Ninguém fazia isso É E hoje a gente tá lá Hoje a gente tá lá na Mix Fazendo um programa lá É Aí no Rio Provavelmente Sim Já tinha algumas mesas redondas Mas assim Mas não Muita gente copiou Escrachado E assim O legal é que a gente não tinha Cara Isso era muito legal A gente não tinha roteiro Não tinha Não era falar de futebol Vamos falar de outra coisa Pô se tá ruim Maluco Futebol tá uma merda Aí sei lá Os quatro times do Rio Tomaram porrada A gente falava de futebol Falar de teste de fidelidade É A gente falava de teste de fidelidade Do João Kleber Falava de outra coisa Um filme Alguma coisa O público era fiel Vocês tinham Ainda é Até hoje Aí por exemplo Essa coisa de Pessoal comentar Big Brother E outras palavras Por exemplo Nós começamos assim Quando começou Big Brother De 2002 Não Big Brother 2000 2000 então Aí começava a falar Pô você viu hoje Fulano de tal Não sei o que Quando tava Assim Quando tava chato Quando o time Não tava numa fase legal Tava numa água de salsicha É Não tinha conformidade Ou às vezes Sei lá Uma parada Até a Copa do Mundo Aí sei lá Duas semanas Pô fala só de seleção A gente falava de Falava de tudo Levava convidado Então assim A gente tinha essa liberdade Pra fazer Nós fizemos um programa Uma vez cara Acho que é um programa Histórico nosso É A gente tava com uma ideia Que era assim Muito maluca Que era O Apolinho tinha um personagem João Robertão Robertão Que era um Tinha uma voz É Metálica Meio metálica E tinha o famoso desenho Do Alvin Dos esquilos Sim eu lembro Tinha aquela voz Do Alvin De voz de esquilo Tinha aquele jogador Do Flamengo Que era Rodrigo Alvin Rodrigo Alvin Rodrigo Alvin Os esquilos Aí a gente fala Rodrigo Alvin Os esquilos Aí a gente fala Cara Esse tipo Essa porra De um programa Com essa voz Com a voz de quem? De esquilo Todo mundo com a voz de esquilo Caralho Como é que seria Uma voz de esquilo É Cara Porra É Tipo a voz do Alvin Desenho do Alvin É Aquela voz É Aí era isso A gente falou Ah cara Nossa É muito mal A gente ficou Máutando aquilo Aí falou Porra Falando com o cara Do nosso sonoplast O Vini Não tem essa porra Dá um tempo aí Que eu vou achar Que é uma configuração Aqui na mesa Que eu vou achar Essa porra Aí tá Passou uma semana Mais ou menos Porra Consegui Porra Aí botamos o fone Aí meu irmão É uma das coisas Mais engraçadas do mundo Que você tá falando aqui Você tá falando com a tua voz E tá saindo Uma voz Porra Não sei se você lembra Aqueles disquinhos antigos Coloridos Que tinha que os caras Ficaram cantando Músicas infantis Cara Aquela voz Distorcida Cara E aí A gente falou Cara Eu preciso Fazer um programa Vamos fazer essa porra Não vamos fazer 10 minutos Não vamos fazer a porra Do programa todo Com essa merda Não vamos fazer Não vamos fazer só a abertura Não a porra toda Não fazia a porra toda Cara E a gente ficava falando A dor de cabeça Do caralho Que dava É Cara É visto Aí os caras Muito doideiros É isso aí Essa voz aí Bota aí Tem uns minutos Essa voz aí Cara A gente ficava com essa voz Aí o programa Inteiro E aí a gente ficava Chamando um outro Aí eu virei O Vaguinho era Esquilinho Como é que sobe o Vasco Aí o Alexandre Esquilujo Esquitone Não sei o que Cara A gente ficou o tempo todo Aí cara Ninguém não entendia nada O que 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 tá acontecendo O cara subiu Imagina O que que é fazendo O cara É É Porra é essa O que que é que fez Sem avisar ninguém Da rádio O cara A gente ficou fazendo Essa porra O programa inteiro E assim Que rádio foi Na Oi Cara A gente podia fazer tudo Aí foi um laboratório de ideias E aí cara A gente começou a fazer Essa porra direta A gente ficava rindo A gente rindo Ouvindo essa voz Ah não sei o que E aí Aí eu pedi Eu falava Pessoal Pô Aquela coisa De treino de tópicos Não sei o que Bota aí Era Esquilobola Esquilobola Pô Eu fico em segundo lugar No treino de tópicos Mundial Caraca Mundial E do nada Assim A ideia Vamos fazer Vamos fazer Pera Tudo assim Vamos fazer hoje Vamos fazer essa cadeira aqui Fazer A gente pegava lá Caralho Mudo mundo Esquilobola Aí virou um programa Cara Histórico Nossa O mundo pede Ah pô Mas depois Hoje em dia Você já tem agora A voz do Google É Tu faz aquelas paradas História Muito doida Cara Muita loucura Muito programa maluco É quase tirou a rádio do ar Quando a gente levou o Huawei Huawei foi Você lembra do Huawei? Huawei do Hermes e Renato Hermes e Renato Acho que o Huawei Correu Não Ele tava mal Ele tava bem mal Perdeu O Huawei Tinha um programa Hermes e Renato Não sei se você lembra Que era maravilhoso E o Huawei Era um cara Era meio antigo Eu não sei se era De Petrópolis Eu acho que ele era um mendigo Era meio O cara que Era meio O cara que Todo mundo adotava o cara E ele não catia umas dreads Assim E só ficava gritando O personagem desse Meio maluco E foi um dos caras Que começou a bombar na internet Lá nos Primeiros O canal do Huawei E era só frase Com muito falafrão E aí Esse cara Mentira no ar Uma rádio Aí porra Por exemplo O cara E ele só repetia Essas frases Ele era um Ele Acho que ele não Entendia muito bem Então A gente não Fazia pergunta Ele respondia Ele só ficava O cara Com a soprano Ele repetia As mesmas frases Que ele fazia lá Aí falava Enfia dentro Durando o cu Sorri pra um caralho Aí isso Em meio Um dia e meia Meu irmão É assim A gente vai tirar A rádio do ar Meu irmão E aí Eles olhavam pro outro E falavam pro outro E falavam pro outro Caralho Hoje vai dar merda E vocês ficarem Prontos Isso E aí Ele também Acho que ele Acho que ele não enxerga Bem E aí O que que acontece Vamos fazer uma foto Com ele Não O meu Sonoplasto Vini Ficava soltando Umas vinhetas De voz E ele acho que Não enxergava tão bem Ele achava que Era uma pessoa mesmo Ele começou a discutir Com a vinhetta Ele começou a discutir Com a vinhetta É E a vinhetta Botava Seu banana Aí ele Por isso Não é É Nossa Pode vir Aí o Willis Soltava a vinhetta De lá Xingando É É Ele era mais um elemento Do programa Falava A gente pegava Esses personagens O cara Que ia lá no trailer O mendigo Que ia lá no trailer O Maresia Foi um cara Que foi lá A gente fez uma campanha Para arrumar roupa Para ele Aí ele virou Um personagem Do programa É Pegava Várias pessoas Se tornaram Um personagem Do programa Motorista da rádio Que era o Consciência Que era o Consciência Que era o Consciência Porque eu fumava muito Naquela época Ele ficava no meu ouvido Porra Para de fumar Porra Parece a minha Consciência Falava no meu ouvido Cara Eu Consciência Dava dicas De verão Dicas de santo É E a gente pegava Esses caras assim Figuras E falava assim Não tem que falar Alguma coisa É É Esse cara é engraçado Tinha um maluco Cara Que Porra Infelizmente faleceu O Yuri Cara Que era um Baiano Figuraça Cara Alucinado Alucinado Pelo Bahia Alucinado E era um cara Talentoso DJ Baita DJ Tem lá Uma foto dele Ele foi o diretor musical Da Olimpíada No Rio Da Olimpíada No Rio Ele Tem uma foto dele Lá no Rival Lá Porra Memória E ele veio trabalhar Aqui na Oi Como Programador musical DJ E tal Acabou que eles faleceram Uma piramunia É Cara Engraçado assim Que essas mensagens Que é vida Às vezes Pô Nós recebemos uma notícia E a gente tava junto Foi A gente tava fazendo um evento Lá em Penedo Cara E aí Porra E a gente já Eu não tava mais com Vocês Não A gente chamou Pra fazer um evento A gente vai Cara E recebe a notícia Junto assim Que o cara tinha falecido Porra E o cara era um Malucu Ele veio de ponta No filme pornô Ele é um cara Completamente A história dele É muito louca Eu tava pensando Nisso aqui agora Como é que a ponta No filme pornô Dizia que Achei Dendê Minha bunda tem Minha bunda tem Dendê Achei Dendê Achei Dendê Dizia que ele fazia isso Só que ninguém Nunca achou isso E ele falava Barbaridade Ele Maiano Com sotaque Ele era muito engraçado Ele tinha umas piadas Cara Um Tempo de Muito bom A gente falou Cara Esse cara tem que virar Um personagem E aí ele Cara Ele era muito engraçado Então a gente queria Dar uma sacaneada nele Ele ficava O nosso estúdio Ficava no Mezanino E a produção A rádio toda Ficava embaixo E o pessoal ouvindo A gente falava assim Ah Pode jogar Contra o Bahia Metê 5 Naquele time Aí tu contava 10 segundos E aí ele subindo Cara Aí ele Isso não tem nível Para um Bahia É Cara Era muito engraçado Era engraçado Aí ele falava Um grande time da Bahia É o Vitória Ele Carneça Porque ele sabia Que o estádio foi de cima De um Como é que era De um lixão Cara E ele ficava Possuído Cara Ele começava a falar E ele falava Ele tinha uma E ele inventava Uns dados malucos Sim Aí por exemplo Flamengo ia jogar Contra o Bahia Ele sempre inventava A mesma história Aí o Flamengo vai jogar Contra o Bahia Aí o Tavares Falava a mesma coisa Espancar o Bahia Foi horroroso Time lixo Vai vir Aí Aí O que que é Ele Paciência A gente Vai falar Aqui E o Flamengo Aí Falava Não estamos Vai tocar Vai tocar Valsa Tocar E aí Você ia procurar Os dados Não existia Aí o Tavares Falava Mas oito Vocês não estão Na Série L Caralho É Era muito engraçado E aí Pô Pegava essas figuras Até que no livro Do Alexandre O livro Do Pop Mandava É Mandava Livrosilimitados .com.br Quem quiser comprar Aí tem É Informação em segundo lugar Que era assim Que até que bombou Isso também Que era assim Não tinha Obrigação nenhuma De informação De Ah pô Vamos Não é uma notícia Que ninguém sabe O cara ouvia E sabia tudo O que estava acontecendo Sabia Mas a gente não tinha Essa obrigação De ser um programa Informativo Não era um clube esportivo É A comédia Vinha antes da informação É A comédia era em cima da informação Era em cima da informação Melhor A nossa preocupação Era fazer um programa legal Um programa bacana De você ouvir Entendeu O cara ria Mas sabia Ah o Flamengo vai jogar hoje É isso Quando não vai jogar Quando não vai jogar Mas tinha Aí fazia aquela sorte De colocar os apelidos No Flamengo Fulano é dúvida Aí quando o cara Ele ia jogar Tá machucado Fulano é dúvida Mas mentira Sério Naquele é dúvida Não aparece Mas tu fala assim Olhando assim Parece É piada homofóbica A gente fazia É E aí assim Pô Os apelidos Entendeu Que os jogadores não gostavam E depois descobriu Que eles gostavam Que eles sacaneavam O outro Sacaneavam O outro É Quando Sabia o apelido De um De outro Então A galera tinha um certo medo De ir lá É Mas depois ficava de boa É O Celso Roach Foi um dos Que também não gostou Porque não botamos ele Celso Sexy Roach Sexy Roach Aí quando A gente falava isso No Flamengo lá Isso Mas então Mas aí tirou uma Para que a gente lançou Renate Gaúcha Ela bava de Cuca Beludo Cuca Beludo É A gente pediu para o Esmigo Esmigo vai na coletiva A gente começou a frequentar a coletiva A gente não tinha um repórter A gente achava importante ter um repórter Para o programa ser conhecido na rua Falou Esmigo Vai na coletiva Só pergunta isso Mais nada Aí ele Pô cara O teu sobrenome é Só isso O teu sobrenome é Beludo É Só isso Aí ele Não, não entendi Então O seu nome não é Cuca Beludo Bem mais E já Pô pra gente Já era foda O Celso Roach Foi isso O Esmigo foi A gente ficava chamando De Sexy Road Sexy Road direto lá Aí o Esmigo encontrou Com o Celso Roach Provavelmente você estava lá Sim Aí foi falar com ele No estacionamento Porque pô Ainda tinha aquela coisa Do acesso De encontrar o cara ali Aí o Esmigo também Acho que o Ramon Flamengo Conhecia Umas partes do clube Aí entrou lá E encontrou com ele Celso Road Celso Road Dá uma palavrinha Pra você querer Tá bom Vai Liga aí Aí tô aqui com o Celso Sexy Road O que? O que que você falou? Aí o Celso Será que o senhor Aí tô dentro do carro Não é assim E uma também boa Dessa assim também É o seguinte Provavelmente Você saiu do Flamengo Quando? Eu saí da primeira vez Três Dezembro de três E depois sete Beto tava lá? O Beto Joguei com o Beto No Flamengo 2001 Então foi nessa época aí Aí o seguinte A gente ia colocar o Beto Ao vivo No programa Por telefone E aí funcionava o seguinte Tinha que ligar Lá da produção Lá dentro Assim Então aqui no estúdio Tinha que ir Em outra sala Lá fazer a ligação Transferir pro estúdio Aí o locutor Lá da hora O cara que tava na mesa Prendia a ligação E informava a gente Ó O cara tá na linha Beleza Aí os co-pais Tavam no programa nessa época Ainda Tava Eu que liguei pro Beto É Não acho que foi o Bolinho É Você tava lá dentro Aí foi ligar Beleza E aí o cara Ainda não tinha ligado Aí a gente falou Aí o Flamengo Tava fazendo uma pré-temporada Em Cachoeira de Macacu Umas É Aí pô Aí tava Ele ainda não tava Oficialmente ninguém falou nada Aí a gente falou Pô o Flamengo que tá concentrado Lá em Em Cachoeira de Macacu Aí começou um Pô que lá com o Beto Lá vai virar Cachaceiro de Macacu Né Cachoeira de Macacu Tô lá dentro Correndo assim Tô lá dentro Tô na linha Aí aquele silêncio Aí aquele momento Tá o escobar Tô na linha com o grande Beto Meio campo do Flamengo O Flamengo que vem se preparando Muito bem Cachoeira de Macacu Beto que vive um grande momento Inclusive cotado pra seleção brasileira Beto boa noite E aí A expectativa do Flamengo Aí Tum Tum Foi Eu vi naquela porra De quando de quando É sem saber Fica porra É Foi 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 na época Foi Foi na época do João Santana Na seleção da África Aquele negócio do inglês Aquele negócio do inglês Porra E aí os caras fizeram um clipe Aquele clipe se viralizou Já viralizou Se viralizou O que a gente botava dentro do programa Esse clipe Porra Aí uma vez Tava eu e Tavares Ali no corredor do EsporteV O João Santana na redação A gente pediu um câmera Falei Cara Câmera agora Traz o câmera agora Vai 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 O João Santana tá saindo A gente vira Começa a falar em inglês com ele Meu irmão Puto pra caralho Que me louca Se a gente tá olhando E bora Depois ele fez comercial É isso Não Depois ele fez a chave pra ganhar o dinheiro Pra ganhar o dinheiro Entendeu Entendeu Mas porra Ele sentiu Ele sentiu Foi o que eu te falei Que era uma parada que não foi nem Não foi nem a gente Ah mas os caras sentem A chave é pejorativo E viraliza É E viraliza Numa época nem falava em viralizar É não E todo mundo falava a mesma coisa Depois ele Deve ter arrumado um dinheiro forte Arrumou um dinheiro forte Ah ele vem aqui também Já A gente vai pro caramba É espiritual E quando é que vocês começaram Quem foi primeiro pra TV do clube Eu Foi tu Foi Quanto tempo você tá lá na Flutv Tô há 3 anos Caramba 3 anos é muito tempo Desde a pandemia Antes da pandemia Desde antes da pandemia Desde antes da pandemia Acho que foi 19 Eu acho Quase 4 anos Pra você é muito diferente Porque tu tinha liberado Mas é diferente Porque não é um programa de humor Eu sou o apresentador do clube E um clube No qual você é apaixonado É Eu sou apaixonado E tô ali Falando pela instituição É a responsabilidade É uma responsabilidade Quando vai pro Maracanã É você que fala É não A gente tem dois programas lá Na verdade A grade tem várias Várias programações Cobertura de treino Guerreiro da rodada Tem uma Xerém Só que eu faço pré-jogo Que é o Boteco Tricolor Depois tem a transmissão do jogo Apresento o Boteco Tricolor E o Fio Sempre um convidado Ou dois convidados Às vezes o Tony Platão Também participa E tem um podcast Papo de Guerreiro também Você que faz? Eu faço com o Fio E com o Emiliano Porra Maneiro E tu? Então Eu fazia um canal Depois que eu fui Fazer roteiro E aí eu fiquei muito focado Nessa área Pra escrever Porque realmente é complicado É difícil É trabalhoso E porra Às vezes você escreveu Humor Às vezes você não tá Num dia legal Não é exercício Cara Pô sabe Teu pai Assim Teu pai faleceu Teu mãe tá doente Teu filho Porra E meu irmão Tu tem que ser engraçado Tem que escrever E ponto final E assim Eu passei várias porradas E escrevendo Porra Cara Assim Porra Não Meu pai faleceu antes Mas minha mãe faleceu Um pouquinho antes Da pandemia Porra E tu senta Dois dias depois E tá escrevendo Pusquete de humor Tem que fazer Tem que fazer Porra É Porrada Assim Pô Na pandemia Eu tive que escrever Cara E na pandemia Tô isolado Em casa Pô Pensando Pô Se eu pegar essa porra Meu irmão Difícil Pra caramba Então assim Vários momentos difíceis Pra caramba Tem que escrever E tem que descer Tem que chegar Meu irmão Vai e vai lá Humor Quando tiver inspiração Eu sento E Às vezes beleza Acontece Às vezes tu tá aqui Corro pra anotar É a coisa que eu aprendi Porra Se você não anotar Tu esquece A ideia é na hora Esquece Pô Tipo Eu Às vezes Antes de dormir Eu falei Porra Que ideia maneira Amanhã de manhã Aí fui dormir Tá Já era Foi embora Partiu Então assim Às vezes eu acordava De madrugada Caramba Que ideia Ficava o celular Não tava uma parada Só um nome Alguma coisa pra lembrar Tal Então Tem que Então foquei bastante E depois Um pouquinho Ali no final da pandemia Que eu acho que Um ano depois Eu saí Aí comecei a voltar A me aproximar Essa coisa de Ah vou fazer Vasco De novo Tal Aí eu fiz um canal Chamado Atenção Vascaíno Durante um tempo Cara esse canal É grande Flávio Diz O JP tava lá também João E aí depois Eu fui convidado Pra fazer TV do clube Bem como o Alexandre É diferente Cara assim Porque você faz um Você tem uma responsabilidade Grande Tá falando Pra gente Pra caramba A torcida Ah já Já falei Assim Porque vocês Não narram o jogo Não participam Do jogo Isso A dele é mais complicado Do que ele comenta É Eu tenho que opinar Eu apresento Eu faço o pré-jogo Quem apresenta É a Vanessa Normalmente Ficou eu Atualmente Eu A Constância Garcia Uma jornalista Que trabalhou com a gente Lá na Band Ótima por sinal É E sempre um Luizinho Acácio Donizete São figuraços Gente muito boa E tal E aí você Beleza Às vezes você fala Alguma coisa Mas você tem que ficar Você tá na TV Oficial do clube Então até a tua própria Crítica Alguma coisa Você tem que ter Cuidado com o que Você vai falar É diferente Que você tá falando Num canal independente Ou num rock bola Que a gente Podia Alisar o cara É Ali é o canal Oficial do clube Ali é o canal Oficial do clube Então você tem Todo um Uma responsabilidade Uma responsabilidade E aí logo depois da pandemia Eu comecei a fazer algumas coisas Cheguei a fazer um podcast também Que foi bem legal Que o estúdio lá O estúdio do Vasco É em São Januário mesmo Você sai do vestiário É do lado Tem o vestiário A sala de entrevista Não sei se você lembra É onde era A sala de musculação Onde era a musculação Aqui E o estúdio aqui O estúdio é bem legal Aí fizeram também Um estúdio de podcast Chegamos a gravar Vários lá Fizemos com Engraçado né Que é o ídolo Que é a mudança né Assim Hoje cara Você percebe Que por exemplo O nenê é um ídolo O cano é um ídolo Não sei o que Pô Entrei e fiz Uva de pedreiro Que é Um fenômeno Há dois anos Esse era um negócio de maluco Ele parou sem o jornalário No meio de um jogo Aí eu falando Caraca Os moleques de cinco anos Sete anos Tem o Casimiro Luva de pedreiro Esses caras que são Influenciadores Como referência Como ídolos mesmo Sabe É impressionante E aí Entrevistando esses caras E depois eu fiz um papo Também Uma parada muito legal Que era ir pra fazer Um programa de butiquim No butiquim Com um butiquim De donos vascaínos Aí a gente fazia Eu O dono do butiquim E aí ficar contando História do bar Como ele chegou lá Do pai Do avô E tal Não sei o que E sempre um ex-jogador E às vezes um Sei lá Um torcedor Famoso Então já vi Eu, Ricardo Rocha E Bruno Mazil No Bar do Bombo Na Tijuca Que é Porra, muito legal Tivemos no Caxambi Toma um show É Porra Tivemos no Bar da Portuguesa No Bar da Portuguesa ali Que é em Ramos Que é muito legal também Então aí você ia pra um bar Que era de um dono vascaíno Aí porra Comia Vedia pra cacete Eu não bebo Mas assim Comer Aí você pedia lá Falar Pô, o que que tem de A especialidade da casa Então aí eu estou fazendo O pré-jogo Cara, e é muito legal Mas com essa responsabilidade Você entender que Pô Além de viver um momento É uma discussão Que Todo cara que trabalha Com ordem Eu acho legal Que essa discussão Tenha chegado Assim É lógico que tem exageros É lógico que a gente Pô Eu não gosto muito De voltar Aquela época Pra entender Aquela época Era aquela época Meu amigo Então não dá pra você Voltar lá atrás E criticar Os trapalhões Porque fazia um tipo De um ônus Na setenta É o que rolava Lá naquela época Entendeu Então eu super entendo isso Mas legal Que você leva Uma outra Uma discussão É sempre importante Você evoluir Mas hoje em dia Com a responsabilidade Que a gente está Na TV do clube A gente entende Estamos falando Pô É o canal oficial Do clube Não dá pra escorregar Não dá pra Pô É a palavra oficial Do clube Quando você está ali Você é a voz do clube Você é a voz do clube Se você chega lá Fala uma barbaridade lá Eu vá estar falando Eu falei Eu falei Então você tem que ter Um cuidado maior Mas é muito legal Que você fala Direto pro torcedor Muita gente O acesso aos jogadores É tranquilo? Cara No Fluminense A gente faz através Do podcast A gente usa o podcast Pra entrevistar os jogadores O André O Ares O Fred Eu fiz a live De apresentação Do Marcelo Ah Pô Maneiro Tem muita coisa acontecendo Tem esse link Tem esse link Da TV Com o próprio Com o futebol Com a comunicação Com o futebol Quando você vai Quando você vai fazer Um programa Uma entrevista Assim É até mais fácil Mas hoje o acesso É mais difícil É mais difícil É mais complicado Onde é a TV? Onde é a TV? A gente tem a cabine No Maracanã Tem o estúdio Laranjeiras E tem o estúdio no CT Ah tem o estúdio no CT também Porque como tu falou Que é em São Januário É o estúdio O estúdio principal É em São Januário Aí já fica mais longe Dos jogadores Que os jogadores Treinam no CT Por isso que as vezes A ideia é fazer no CT Pra ficar mais próximo O cara tá lá Tomou banho Vamos pegar Tem uma equipe Que faz lá Porque aí faz O estúdio mesmo É para o pré-jogo Para programas específicos Mas você tem a equipe Que vai ao CT Só que assim O acesso é mais complicado Hoje Pra qualquer Mais difícil E a gente entende É um jeito De fazer o que? Então pô A gente tá do lado Aqui do estúdio Cara O vestiário é aqui É a Vanessa falou Que não tem como Eles não passarem por você Então assim É exatamente Então assim E as amantes A fase do clube também Então as vezes Pra você pegar E ter que escolher Por isso que Hoje em dia Não sobre a TV do clube Mas pra qualquer jornalista É O cara O que ele Deu nove da manhã Meio dia Fica replicando o coletivo É a mesma coisa Porque o cara Vai pegar a tua coletiva Que você foi escolhido Isso Você falou Todo mundo Vai repetir a mesma coisa Vai fazer a mesma pergunta Todo mundo que trabalha Reclama disso É Você não tem mais acesso Não tem mais acesso De você chegar Vamos conversar sobre Porra Isso Você não tem Todo mundo fala isso Quem trabalhou antes É É uma dificuldade que você tem Porque blinda muito O jogador Pra não falar Eu acho até ruim Pro próprio jogador Pro jogador Poder se esforçar Falar mais Colocar mais Essas opiniões Mas hoje tem um cuidado Muito grande Por causa Talvez de rede social O cara vai falar Aquela coisa do cancelamento Não sei o que Então acabam blindando Tanto o cara Que porra Às vezes é difícil Tu vai chegar Pé do cara Pô Um quadro te bater Não pode Não pode falar Não sei o que Não pode fazer isso Qualquer entrevista Os caras tem que falar Com as pessoas antes Antes Você ligava o telefone Ligava É Você ligava Ligava pra casa Dependendo do lugar No estádio Dependendo do treino Ficava ali esperando Vinha um cara Você pegava aqui um É Vinha o outro Falava pro fulano Vou falar com não sei o que Hoje tem um cara Designado Vai lá Vai falar Então você tinha Materiais diferentes Isso aí Não, claro Claro Materiais diferentes Pra poder até Hoje a galera Tem usado muitas redes sociais Dos caras Pra pegar esse material Pra pegar e manter A informação Pra saber E vocês hoje São a referência O caminho Pro Pra imprensa de fora A galera Fala muito com vocês Pra saber se Se O que aconteceu Tem um monte de tênis fechado Aí quem passa a informação É a TV do público Hoje a grande mídia Pega o material Da TV dos clubes Isso Pega É isso É isso que eu tô querendo dizer Eu tava replicando Por exemplo O cara deu uma entrevista Mas não foi uma entrevista Pro Sport TV E pro clube é até melhor Porque é uma coisa oficial E sabe que não Tá controlado E você controla Você controla Então nem treino você sabe Por exemplo Quantas vezes aqui você Não tem mais cobertura de treino É, não tem Então você não sabe Você não tem a menor ideia Por exemplo Lá pra TV de clube Lá a gente recebe A escalação Uma hora antes Tram todo mundo Ninguém sabe Então assim A gente cansa de falar Vai comentando O jogo começa lá Duas horas antes Aí tu começa Não, se fulano jogar Se fulano não sei o que Se você não sei o que Nem essa informação Você tem de Se você tiver de escalação Não tem pro jogo Mas assim Às vezes Tem mais a escalação Mas tem que ter O debate Então Mas você acha Que vai jogar o fulano Que você não viu o treino Você não sabe Ah, o cara vai jogar de lateral Ou vai jogar de terceiro zagueiro Você pode até ter a escalação Mas você assim Como é que vai ficar Essa disposição aqui Tática Pra tu que comece a vista É Comentar uma coisa Que tu não sabe Porque tu não viu o treino É É isso aí Mesmo que você não saiba Quem vai jogar Não, o time tá treinando bem Ou pode ser que jogue assim Você não dá informação É No Fluminense tem a Claudinha Que é a repórter Que ela tá o dia a dia lá Produzindo material Então ela participa com a gente Ela fala Fulano treinou ali Fulano treinou ali Fulano tá voltando Pode ser que jogou Não Isso É importante Ela tem a repórter do curso Quem tá no departamento médico Como é que tá a recuperação Do jogador A galera só vai saber Por você Na TV Aí vai lá na TV Nem a recuperação Cara É uma coisa que Os próprios Clubes agora Seguram Que é Ah o cara vai voltar Em 10 semanas 15 semanas Eles não gostam mais De dar uma previsão Aí acaba que o repórter Vai perguntar Pra algum médico Alguém que conheça Já trabalhou num clube Pra poder o cara falar Ah esse tipo de recuperação Esse tipo de lesão aí Demora É É mais estimativa É estimativa Porque o clube Não quer mais fazer o seguinte Ele fala É nove meses Aí o cara Pô leva dez Aí fala Ó porra Fala que era nove Então assim Agora não tem mais isso Então assim A informação realmente Ela é Ela é muito É bem Compactada Pra sair só Isso Quer que o outro time Saiba a escalação antes Como é que vai jogar Então segura É tem essa porra Porque deve sair pra vocês Na hora que sai No aplicativo Na internet Deve ser vazado Pra todo mundo Uma hora antes Duas horas antes É uma hora antes Normalmente a assessoria Chega um pouquinho antes A assessoria manda Beleza Aí vai divulgar Nas redes sociais Maracanãs Às vezes eu vejo Que o cara que faz a arte Tá sentado do meu lado ali Dá pra roubar ali Dá pra roubar ali O peixe olhando o gato É Aí você vai lá E pega As perspectivas desse ano Pra Perspectivas Tipos Que é bem Com a dificuldade Acho que tem time pra sair Acho que tem É lógico que a gente brinca Que ele tá sacaneando Eu acho assim Um caminho Tem alguns erros Que tem que ser corrigidos Agora Principalmente nessa janela No meio do caminho Acho que a contratação No Ramon Dias É uma ótima contratação Treinador de prateleira alta Um cara que Pô É diferente Um cara que fez um ótimo trabalho Por exemplo No No Rilau Um cara de experiência Um cara de experiência Um cara de experiência Um cara de experiência Um cara grande É Eu assim Eu não sou Daquele cara Que fala que Pô Barbieri É fraco É ruim Nada disso Só que não deu certo E acontece Acontece gente O cara pode ser bom Treinador Não deu liga E não perdeu três E foi mandado embora Teve tempo de se recuperar E as coisas não aconteceram Não aconteceram Sem jogador Às vezes não dá liga O time é bom Não dá certo Por algum motivo Faz parte Faz parte Do jogo E acho que Fez uma correção de rumo Espero que chegue também Alguns jogadores Porque é importante Qualificar o time E trazer jogadores Também mais experientes Porque o Vasco Tem uma base Muito boa Mas Às vezes Tu lançar o garoto Pô Uma coisa é você Lançar o garoto Quando o time Tá certinho Tá bom Aí você bota o garoto Lá e Beleza Agora Quando o garoto Tem que resolver Aí é um ou outro Que vai resolver Acho que tem que trazer Uns caras que já vêm Pra jogar Isso Já vêm com condições De jogar Ou brigar Isso Aí você traz um Sei lá Um medel Da vida O cara que tá jogando Na seleção Chilena De 35 anos Jogou o último amistoso Se você traz um cara Desse Se o cara tiver Otimista É Sou otimista Sou otimista Aonde? Aonde? Rebaixado Aonde? Fala besteira Aí é o seguinte Se você traz um cara Desse com 35 Anos rodado Aí ajuda Você pode botar Um volante mais novo Do lado dele Que você tenha Um zagueiro Uma experiente Com um zagueiro Você Tinha 20 anos Tinha 20 anos Você tava já com Quase 30 É Então assim Quanto você deve ter ajudado Ali Equilibra Equilibra Então é isso Tira um pouco Da impiedosidade E agora são Na minha conta São Faltam 23 rodadas 23 vitórias 24 Então são 24 vitórias Até o final E aí A conta chega no título E o Flusão E o Flusão Flusão começou o ano Muito bem né Bicampeão carioca Em cima do Flamengo né É estadual Lógico que vale Estadual Ainda vai em cima do Flamengo Jogando do jeito que foi Na final 4x1 Na final Jogaço A melhor atuação do Fluminense Aquela goleada Em cima do River Plate A Fluminense perdeu É uma espécie importante Sai no caminho né O Alexander O Marcelo O Keno Perdeu todo o lado esquerdo Deu um período de oscilada No Fluminense O lado esquerdo É um negócio esquisito Não tem nada esquisito O negócio funciona muito bem Chegou o Tito Barbosa Se machucou De novo Chegou agora Chegou e já se machucou Mas aí trouxe os reforços Agora importantes Para a sequência do campeonato O Marlon Que é um baita zagueiro Eu acho que o cara Que chega é para brigar Por posição ali O Marlon vai jogar Embora assim A zaga está de pé O Niro e o Felipe Melo A zaga acertou ali Mas o Marlon vai jogar O Marlon vai jogar O Felipe Melo Não, não Ele vai jogar Prejuízo O Danielzinho Que vem aí para reforçar o time Tem passagem pelo Fluminense Mas é muito moleque Trouxe o Léo Fernandes Parece que é um bom jogador Moleque Esse Léo Não conheço não Vai ser um cara ali Para o setor do Ganso Que o Ganso Carece ali de um reserva Cara O Fluminense foi bem no mercado Trouxe o Iônio Gonzalez Um cara que já jogou No Fluminense Atacante Não sei como é que ele está Hoje E teve mais um reforço Fugiu agora Ah, o Diogo Barbosa Está machucado A lateral esquerda Então ele se reforçou É, foi uma lesão Que ele teve ali Mas não é nada grave Cara, o Fluminense foi bem É, foi bem Agora o foco é O Fluminense é Libertadores da América É o sonho do Tricolor Ganhar Libertadores Libertadores da América? Não, não teremos esse ano Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Que a gente vai ter Olha para a câmera E fala Vamos ganhar Libertadores da América Esse ano Vamos eliminar o Flamengo Nas quartas de final Eu quero o Flamengo Nas quartas de final Depois semifinal O que é que tem ali? Atlético Paranaense Atlético Paranaense A gente dá na cara E final de goleia o Boca Juniors É o Iberê, cara É o Iberê Mas é, Marcelo em campo Sabe o que ele falou? Copa do Brasil Campeonato de Silvícolas Tem um vídeo gravado aqui Que ele falou Que o Botafogo Vai ser campeão brasileiro Com oito pontos de vantagem E que o único Que pode pegar É o Palmeiras Não, não acho Ele falou Você falou Tá gravado, cara Eu acho que o único Que é o Palmeiras E o restante Vai ser Vai ser Segurante Tipo e tabela O restante É, tem uma vantagem boa O Botafogo Tá jogando bem O time do Botafogo 10 pontos de vantagem Ele tá bem O Botafogo É É É difícil E tropeçar Três, quatro vezes Assim, né Um time que tá Tá sobrando aí No campeonato Mas tem coisas Que acontecem com o Botafogo Cara, a gente vai ver Tem mais alguma coisa Pra perguntar pra ele, Iberê? Tá saciado, né Preciso voar pra rádio Vai pra rádio Atravessar a cidade Pra rádio E tu Eu tenho que perguntar Pros caras Que já tem hora Você Tá realizado Vocês realizaram Não, porra Não, a gente tá feliz Toca no estúdio Não, a gente tá feliz Pra caramba Mas caraca O Patrick Fanzaço mesmo Pô Criança, porra Eu gostei uma foto dele Camisa Não, isso é legal Pra caramba Não, isso é legal Pra caramba E vamos terminar aqui Fazer pros dois, né Tô de Em ordem alfabética Vai Vai Solta essa merda Vai Um dia Dessa carreira de vocês Dentro da carreira de vocês Pra esquecer Pra esquecer? Puta merda Difícil, cara Que assim O meu orgulho de tudo Que eu fiz até hoje Até o rock bola Um dia pra esquecer Difícil essa, cara Porra Deixa eu pensar aqui Quer passar? Quer falar? Porra Um dia pra esquecer? Não, porra Eu não joguei Eu torci isso Traíram Então Um dia pra lembrar Um dia pra lembrar Pô, vários São vários Várias emoções Quando a gente ganhou Quando a gente ganhou o prêmio De melhor programa de rádio Quando foi? Você ganhou o prêmio? Três vezes Três vezes Na primeira vez Primeira vez Foi muito legal Foi muito legal Um dia pra lembrar O reconhecimento Pelo trabalho Era um negócio Que me marcou muito Foi transmitir o carnaval Que é a minha paixão Pô Pela rádio Pelo Viva Pelo canal Viva Foram vários momentos Marcantes aí E o seu? Cansamento de Viva Enfim Nascimento da minha filha O bairro rebaixado O Nessas SLC Lembra? Casamento no Maracanã Casei no Maracanã Nem casamento Na história do Maracanã É sério mesmo? É, pô Joga no Google aí Que maneiro, cara Verdade Deve ter ficado puta pra caramba Tua mulher, pô Casou no Maracanã Ela que queria Sonho dela Caraca, marido E o detalhe Ele foi Ele foi Foi pedido em casamento Ao vivo no programa Ao vivo no programa É mesmo? Ou seja Como é que ele ia falar? Não tem como, né? Olha, vamos casar Semana que vem no Maracanã Você topa? Aí ele Fala que não perde o mulher Fala com a produção Ficou puta comigo Deve ter que desabafar com a Média Carval Deve ter que desabafar com a Média Carval Porra lá Que se foda e se bota fogo Que ninguém Sou novo desgraçado Lógico Nascimento do meu filho Lógico Mas profissionalmente Assim, cara Escrever a escolinha Foi uma parada que realmente Me marcou muito Mexeu muito comigo Fazer o Tá No Ar Que foi um programa Que acho que Marcou a época também na TV Um programa que Mudou Acho que Um rumo que Tava humor na TV Fazer o Rock Bola Cara, Rock Bola É meu filho Assim, cara É uma parada que eu vou Acho que Quando a gente Vai envelhecendo A gente vai falando assim Pô, será que eu Fiz alguma coisa legal É, a gente deixou O negócio bem A gente deixou uma parada Que tá lá Guardadinha na história lá Tá lá Tá guardada lá Um programa que marcou Marcou a época Assim Então tem Algumas coisas De ganhar o prêmio Tem umas coisas Pequenas coisas assim Que me marcam muito Assim, pô Que eu fui um cara Que sempre quis trabalhar Que ser jornalista E trabalhar com futebol Além de música Mas o futebol O cara que ouvia O panorama esportivo Giro esportivo Tupi, Globo, caramba Aí quando você encontra Com esses caras Pô, José Carlos Araújo O cara fala Pô, e aí, Vaguinho E aí, Alexandre O cara te conhece Tu fala Caraca De apresentar o panorama esportivo É José Carlos Araújo Gosto Rodrigues Gilson Pô, faleceu Gilson Ricardo Os caras assim Incríveis Comunicadores De rádio Que você fala Caraca, esses caras Me ouviam, gostavam Pô, a gente levou O Apolinho Mas veio lá O Apolinho E falou Cara, o programa de vocês É muito bom Escuto sempre É bom Pra cacete Do Boa Gisada Falei, caralho Fábio Porra, né Caralho Gosto Rodrigues Não é qualquer um O Apolinho Que era aquele genial O que faz Daí com 80 anos Fazendo um programa De rádio Pra esquecer Acho que uma vez A gente fez um teatro Foi o pior teatro Que a gente já fez Tinha oito pessoas Aí, se o dia Foi pra esquecer Assim, olhava assim Na cortina Tendo pequenininha Foi o finalzinho O finalzinho já E foi pra cabana Meio de semana É Um negócio Mal vontade Ah, tem uma Aquela Aquela do Voltando do evento Lá em Aquele Que a gente morreu É Foi forte Também pra esquecer A gente ia morrer Todo mundo Na Serra das Araras ali Caraca O Faguinho tá rindo Mas foi Depois Depois Ele ficava no carro Cantando música Do Mamã dos Assassinos Toda a galera Que morresse Nem de carro Amigo É coisa Cara Eu ficava cantando Legal Foi legal Pagava bem Porque nós fomos Fazer um evento Em Petro É Quando voltamos O cara Vem na van E Pô Meu irmão Tava com pressa A Serra cantando Peneu Porra Daqui a pouco Eu falei Cara Eu vou pular pela janela Quando o cara fez Uma curva assim Que porra Tu sentiu o cara Essa porra vai tombar Coração de estudante Voltou a gente Vem ter a cabeça Assim cara E sentiu A Coração da Serra Assim Porra Pulei Pouco Da frente Falei Meu irmão Porra Tá maluco Essa parceira Por que Aí o pneu Fudeu Aí olha isso Aí o cara Tava coado Essa hora Que quase tombou Foi a hora Que bateu Que a gente falou Cara vamos morrer Porque antes Ele tava cantando música De quem já tinha morrido Nesse tempo de carro Avião Gessé Sei lá Um monte de gente Que tinha morrido Claudinho Buchecha Sei lá A gente rindo Aí eu fui lá Falar O cara Quando a gente Capou a serra Desceu O pneu Estourou Cara Foi na última Assim Desceu Desceu Acabou Estourou Estourou Foi estourado No meio da serra Tinha morrido Capotado Ia parar lá embaixo Vocês são muito É A gente imagina Meia noite A gente não veio do nada A gente não sabia Onde a gente estava Com a van Pneu estourado Aí falando Porra Então vamos trocar Esse pneu aí O cara não tinha pneu Aí tem um moleque Suspeito passando Tem um moleque Passando A gente segurando A chave de rota Falar mesmo Para A sorte que nós éramos Sei lá 6, 7 Pô Aí pra roubar A chave de rota Na mão Marcar Esperando Aí espera Aí teve um cara Da concessionária Lá Foi um cara buscar O cara não tem pneu Aí Putz Tem que arrumar Não Acho que o cara tinha pneu Mas estava vazio Caralho Aí teve que pegar Levar o pneu Aí foi o bebê monstro Com o cara No carro Encheu o pneu Voltou meia hora Depois Tá de madrugada Isso Porra Imagina Coisa de louca Aí a gente volta Foda Esse é um dia Pra esquecer Um dia que Quero menos A gente ia ficar famoso É Imagina Ganhar uma nota No Jornal Nacional Programa Integrante Programa de rádio Morre na descida Tirar a onda Tava Era mijando de rir É Com o William Bonner Falando Porra Pra acabar Pra deixar vocês irem embora Existe uma frase Que vocês colocariam Numa camisa Uma frase Que te represente Que você goste Pras pessoas Que gostam de vocês Pros fãs de vocês Que são muitos Às vezes vocês Podem perder Essa noção De quantos são Mas vocês Falam pra muita gente Quando abrem a boca Existe uma coisa Que vocês gostariam De falar Pra essas pessoas Que vocês colocaram Numa camisa Nossos fãs Pode ser o que você quiser Que te represente Que você Eu só peço pra trás Busca uma aí Pode ser Hoje em dia eu só falo Hoje em dia eu só falo Faça o pixel Pode ser Preciso de vocês O que vocês quiserem Tô tentando lembrar Pega uma de impacto aí Pega uma de impacto aí É Pega uma boa Pega uma boa Pega uma boa Corregar Caralho Corregar Não é cair É apenas um jeito Que a perna dá Entre a pedra Eu marque E se fode o marinho Pô Fala uma maneira Uma coisa bonita Tem um aqui Que veio aqui Que falou assim Bebê antes do meio dia É alcoolismo É Treinador de futebol Também é boa Também é boa Deixa eu tentar aqui Caraca Não me viu O que? Ah essa aqui Essa é boa Essa é o que? Tem Tem ela em inglês Tatuada Que eu tava tentando lembrar Da tradução Que é uma música Que é uma música Muito bacana Dos Beatles Que é The End Que é maneiro The End Que é o seguinte Se o Beatles existisse hoje Tocava no pau da favela É ruim É bom pra cara E no fim O amor que você recebe É igual ao amor que você dá Hã? Essa frase é do caralho O amor que você recebe E no fim O amor que você recebe É igual ao amor que você dá O amor que você recebe É igual ao amor que você dá É isso aí Se você não dá Você não recebe É verdade Tem que dar O segredo do sucesso Acho que é a persistência Já deu Já deu Bonito Ainda não Ainda dispersa Aqui bem pago Tem pago O segredo do sucesso É a persistência É bonito Bonito isso Eu criei agora Eu criei mesmo agora Patentei essa porra Vamos arrumar um dinheiro O negócio de patentear Ele se fudeu várias vezes E como é que encontra você? Como é que sabe Da vida de vocês aí? Cara, é rua, pio, sacanagem Ó, bom, vamos lá Tô lá no Pop Bola Meio dia no YouTube Todo dia, segunda a sexta Ao vivo Meio dia Pop Bola Esporte Clube Oito da noite na Mix Não sei se vai dar tempo De chegar hoje Lá na Rádio Mix 102.1 FM Sim, mole Lá na Flu TV Flu TV Aqui, canal no YouTube Lá na Rádio Paradiso também Agora tô com uma coluna diária Lá na Rádio Paradiso Na hora do Blush E no Redação do Paradiso Mas a pessoa coluna vai ser ruim, né? Não Tem problema na coluna Me encontra também, Vaguinho Na Rádio Raquete Pinto Todo sábado Às duas da tarde Com o programa Doentes por Samba Aí É E vem agora também o meu podcast Vou fazer com a minha mulher ali Embordá-lo Sobretudo o podcast Aproveita e se inscrevam lá E quantos sambas? E disputando 14 sambas Você me encontra em qualquer lugar Cara, é tanto Pix Que vai entrando na conta dele É Que o gerente O gerente é mínimo E Samba Não, eu já ganhei já Ah, porra Ah, já? Unidos da Ponte Bom Comércio é grande, caralho É, tu acima, seu peritinho Samba é meu Unidos da Ponte Oceano, ano que vem Era o que, Paulo? Não, foi desse ano que você ganhou Não Já ganhei do ano que vem Já ganhou Já ganhou Lutou Samba em 14 escolas 14 escolas Uma vai ganhar Vai na calda longa, porra E você? Como é que a galera te acha aí, Vaguinho? Pô, então tô lá na Basta TV também Nos pré-jogos 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 É isso, perfeito É Tô fazendo também esse quad Escrevendo, fica triste não Que é no Sport TV Com o Marcelo Adnir Escrevendo O que mais? Não escrevi 14 sambas Rede social, porra Tudo falando rede social, porra Ah, é Temos uma peça que escrevemos juntos também Que estamos tentando remontar aí Lá vou, tá novo Tá novo É uma peça muito legal também Muito bacana Discussão de casal Pô, é legal Quase não tem É Mas não existe, pô Deve ser maneiro É, mas é um casal que se separa E se reencontra Não, não, não Eles se separam Não, mas não existe na vida real Não, não No teatro eu nunca vi Eles se separam e se reencontram Numa lavanderia É mesmo? E aí começam a lavar roupas hoje Lavanderia de berê, não? É Aí começam a lavar roupas Ele é coach de lavagem de roupa Ah, é? É coach Quer fazer um curso de como lavar roupa? É com ele E como produzir o OnlyFans Enfim Não escrevi sambas Mas tô lá Tô no Instagram também Fala aí o Instagram Instagram Acho que é Wagner Luiz Pinto No Twitter Vaguinho Pinto Segue ali E vamos lá Se quiser contratar também Pra escrever Pra escrever Estamos aí Pra apresentar o programa Alexandre Araújo 75 No Instagram Twitter Eu larguei Porque é um negócio muito tóxico Já perdi uns 8 quilos aí Mas uns 2 Acho que já consigo fazer também Dança Essas coisas sensuais É Qualquer negócio É Colocar dinheiro na sunga Essas coisas Tick tock É Desestabilizando Alterofilista Exato Você consegue fazer isso? Vai fazer isso? Não sei Não sei se é uma boa E como é que te encontra, maluco? Fala aí Arroba Carlos Eberê Deixa o botafogo Eu Maiara Reis SB Com Y Só que na incertidão de nascimento É com I É Que é de Queimados Eu nem conhecia Y lá Queimados? É De Queimados A Brasília ou Cidade Não, não W Y Não Acho que sim também Outra coisa importante Fala Fala Por favor Também tem uma participação Um Quinzenal Semanal Varia No Cafézinho com o Escobar Passo lá o Cafézinho com o Escobar Também A gente reveza aí O Lopes Tony e o Tavares Então Essa semana eles vão gravar Porque tem Fla-Flu Cada dia vai É Cada gravação Normalmente são De duas semanas Aí vão dois Então às vezes Essa semana eles se deram bem Vão fazer em Vicente Carvalho Que é mais perto Aí eu já fui Em Queimados Já fui em Campo Grande Fui Vou pegando as viagens Assim Mas é legal pra caramba É uma parada maneira Que você encontra Por vão Galera É sempre divertido de fazer O calor humano Dá rapaziada É sempre maneiro O Escobar sempre brilhando Parceiro O Escobar é gente boa também Convida o Escobar É pô Fala Troquei ideia com o Escobar Uma vez Em Fortaleza Troquei mó ideia Acho que ele era Comentarista Do Sport TV A gente foi jogar Em Fortaleza Aí encontrei com ele Ficou troquei mó ideia Há mó tempão Tava tomando uma cerveja No hotel Gente boa Dá prazível Bangu Gente boa Porra Moro em Bangu E Fode Escobar Como é que a gente Conta na rede Você é um pai Vida mansa Você é um pai Vida mansa Bandido Hoje não dormiu Ficou feliz com a rapaziada Vai tirar a cochila agora Storycast Storycast Onde você colocar Guai Tik Tok Porra Twitter Orkut Sei lá MSN ICQ STORI CAST Storycast Vai lá Que tem Muita coisa legal Pra me encontrar Fernandão 04 Oficial Vai lá também Que tem umas coisinhas maneiras Como diz Meu querido Anselmo Verificado Muita coisa legal Antes de pagar MSN Cuidado MSN Tu caiu naquele negócio Do MSN Tem um jogador Que apareceu Soltando pipa CNI Tem can Libera can A galera Que caiu E galera Muito obrigado Vocês aqui Mais uma vez Valeu Anselmo Valeu Valeu Irmão Maguinho Obrigado Obrigado Um beijo Um beijo pra todos vocês Fomos Valeu Tchau Tchau Tchau